E aí, vamos lá, aqueles momentos de delay, que a gente não sabe se está online, se está offline. Eu vou aqui me guiar pelo celular, a hora que vai começar. Deixa eu tirar o áudio do celular também. Galera que está chegando, não sei se chegou alguém, né, na verdade, mas... Se você está vendo isso gravado, eu sou o Rodrigo Rética, esse aqui é o Arte de Segunda. Hoje a gente vai ter uma live com um outro canal, um canal que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é o canal do Vitor, Vitor Naine. Eu sempre falei Vitor Naine, daí eu conheci o Vitor dele, não, cara, é Naine. Mancada, inclusive ele já está aqui online com a gente, já vou colocar ele aqui na nossa chamada para ele se apresentar, fazer as honras, falar com a gente. E aí, Vitor, qual é? Tudo bem? Ih, eu te mutei? Oh, meu Deus, sorry. Eu pensei que eu tinha te desmutado. Desmutado, beleza? Acho que agora está, né? Está, está, perfeito. E aí, cara, tudo bem com você? Como está essa quarentena? É bem dentro do possível, né, aquela coisa. Gente, antes de qualquer coisa, a gente tem um vídeo juntos aqui no canal, né, Vitor? É boa, bem lembrado. Sobre arte estética, que eu ficava chamando você de... Como é que eu ficava te chamando no vídeo? Ao invés de te chamar de esteta, eu te chamava de outro vídeo? É, estetista, eu acho. É, pois é, maluco, estetista, toda hora, né? Não, esteta. Daí chegou uma hora que eu acho que até você já distraiu, falando, ah, foda-se. É que artista, estetista, estetista, tanto faz, tá bom. É, como que é o centro de estética, cabeleleila, leila? Ah, é, cabeleleleila, leila, cabeleleleila, eu fiquei sabendo disso. Eu tenho muito amigo otaku, né, que sabe japonês, e me mandaram isso logo, né? Ah, cabeleleleila. Ah, muito bom. E, cara, antes da gente começar, se apresenta, fala aí do teu canal. Bem, é, eu tenho um canal com o meu próprio nome, né? Victor Nani, como está escrito aqui na tela para vocês. E a proposta do meu canal foi, eu comecei em 2016, observando que no YouTube não tinha canais com a proposta parecida com a minha na época, pelo menos, né? Que é falar de arte e de filosofia, mas não como um filósofo de palestrante, né? Como esses que estão aí famosos, né? E falar de arte também por via do pensamento. Então, o meu canal é basicamente sobre estética, né? Eu falo de arte, mas sempre com o viés da análise do pensamento e tal, né? Então, claro que tem que beber na história e tudo, mas basicamente sobre arte e filosofia. E eu achei que era uma proposta bacana para aquele momento, assim. Bom, faço a ideia, né? Você fala muito de fotografia também. Ah, então. É porque a fotografia é... Assim, de todos os meus momentos da minha vida, a fotografia já me acompanha há muitos anos como a minha principal fonte de expressão artística. Então, eu já passei pela música, já passei por outras artes e de uns 10 ou 10 anos, pouco mais, para cá, eu tenho fotografado. Então, é a minha fonte de expressão. Então, além de pensar arte, eu gosto de fazer arte e a fotografia é o meu principal veículo. Inclusive, você é um grande artista, né? Pô, o trabalho que você faz é sensacional. Ah, para de modéstia, para com isso. A gente acaba, no meio, conhecendo muitos grandes artistas, né? Tantas pessoas que eu admiro e tal, que eu posso até comentar sobre algumas delas hoje. E aí, nessa comparação, é difícil você saber onde você está naquela... Não sei. Assim, acho que tem grandes artistas que não têm necessariamente uma... Como que eu posso falar? Uma abrangência histórica universal. Não são... Não é assim... Acho que não é porque o cara não é muito conhecido no mundo inteiro, sabe? Que ele vai deixar de ser grande. É muito difícil, né? Calcular o que é um grande artista. É, não é difícil. É difícil, é difícil. Tem muitos artistas, inclusive, fotógrafos da história, que tiveram um período, assim, de 10 anos na vida fotografando, e depois largaram tudo e são muito importantes, assim, né? Enquanto outros fotografaram durante 50, 80 anos, às vezes, né? Sim. Então, depende muito, né? É, a gente vai entrar aí num relativismo que eu acho que não vai ser construtivo, né? Ó, o pessoal já está chegando aqui. O Guilherme, que está sempre aqui nas lives com a gente, é um grande... Cara, o Guilherme já é meu amigo, já. Já nem falo... Eu tenho muita dificuldade de falar que a pessoa é seguidor do canal, ou alguma coisa assim, sabe? Porque a gente tem uma troca, o Guilherme sempre traz comentários tão ricos, assim, que eu fico tipo... Cara, como que eu vou chamar uma pessoa que está sempre aqui comigo de seguidor, sabe? Parece que o cara é um stalker, mas não é nesse sentido, né? A palavra seguidor em português tem esse sentido muito estranho. É um cara... É uma pessoa... O integrante aqui do canal já, Guilherme, Paulo, já também está aqui. Colocou ali, Paulo, presente. Paulo, presente. Quem mais está aqui? Reginaldo, chegou, boa noite. Cara, esse daqui, o Lá Provisional, ele é lá da Venezuela. Ó, que beleza. Também acompanha aqui o canal já há um tempo. Minha amiga, Leidaiane, L lá de Curitiba. Maravilha. E o nosso papo hoje aqui é sobre fotógrafos que amamos, né, Victor? Vitor. O Victor, ele mandou uma listinha. Muitos dos fotógrafos da listinha dele lá já eram pessoas que eu, cara, eu amo muito, assim, que eu queria falar. E daí eu adicionei ali mais uns três, eu acho. Acho que foram mais uns três, né, na sua lista. Sei lá, sei que ficou uma porrada de fotógrafo. Eu não sei que horas que a gente vai terminar. Ué. Eu acho que a gente pode passar algumas imagens mais rápidas, né? Sim. Ó, destaquei um comentário aqui, que é uma pessoa que você conhece. Ah, já ouviu falar. Larissa o quê? Larissa. Larissa é a namorada, gente. Ela tem um canal também. Também é filósofa. Fala, vai e faz o jabado do canal da Larissa aí. Ela traz umas reflexões bem pertinentes também. Sim, é. O canal dela é de... Foca mais em filosofia e cinema. Então, assim como a minha forma de expressão artística hoje é fotografia, a dela é o cinema, né? Então, ela estuda isso há bastante tempo e tal. E ela foca muito nisso. A buscar as reflexões mais profundas através do cinema, eu da fotografia e de outras artes, claro. Então, a gente tem trocas muito boas em casa, né? Deve ser muito rico. Inclusive, eu vou deixar o canal tanto do Vitor quanto de Larissa linkados aqui no vídeo. Se você estiver vendo essa live gravada, vai ter o link aí. Porque, por enquanto, ainda não tem link nenhum. Ainda não coloquei. Vitor, antes de começar toda a live, eu faço uma tirada de uma carta de tarô. Não sei se você acredita em tarô, se você curte essas coisas. É bem esotérico, assim. Ok. Independente se a pessoa acredita ou não, eu tiro uma carta, assim, que é um conselho para quem está assistindo a live. É um aconselhamento para qualquer um que está assistindo a live para os próximos 10, 15 dias aí. É só uma brincadeirinha. Eu tiro a carta no começo da live e no final eu faço a leitura dessa carta. Embaralhei aqui meu baralhinho. Ah, só no final. É só no final. Tirei aqui a carta, aqui. Mas eu não sei que carta é e a gente só vai descobrir que carta é lá no final da live. Show? Show. E sobre o que eu acho disso, não vou nem entrar no assunto, que a gente vai acabar mudando a live sobre outra coisa. Mas eu acho interessante, tenho minhas questões sobre esoterismos em geral. Tenho vídeos sobre isso, inclusive, misticismo. Eu gosto muito do estudo do arquétipo, sabe? Quando eu entro principalmente nesse lado mais psicológico. Mas eu também gosto dos esoterismos, dos bruxismos. Não, bruxismo não, porque bruxismo é uma doença. Mas da bruxaria em si, é. Eu gosto muito também dessa cultura. Trazer isso de volta é muito bom. E você esteve lá na Irlanda, né? Pô, lá deve ter uma carga desse nível de esoterismo ligado à bruxaria. Não? Não? Olha, pra quem vai à Irlanda buscando druidas? Decepcionante. Que isso? É, o druidismo lá, a cultura celta foi muito devastada depois que o cristianismo entrou na Irlanda. Aos pouquinhos aquilo foi sumindo, né? Pelo menos nas capitais, nas grandes cidades, Dublin e tal. Isso é só souvenir. Só souvenir. Mas eles preservam muito a língua original, né? Isso aí eles preservam bem ainda. Tem estudos acadêmicos do irlandês, do gaélico irlandês, né? Então, mas eu não sei. Tem que ir lá para as montanhas da Irlanda para descobrir os novos celtas, né? Modernos. Entendi. Ó, a Laís está dizendo aqui que vai compartilhar a live. Tem aqui a Irene também. Falando aqui, Irene Fernandes. Oi, Vitor. Que bom. Revelo. Oi. Irene, eu acho que foi minha aluna, eu acho. Se é que eu estou... Ah. Se eu estou aluno de fotografia. E aqui o outro Vitor está perguntando aqui. Fotógrafos da atualidade ou de todos que já existiram? De todos que já existiram. O critério foi quem a gente gosta. Esse foi o critério, Vitor. Não teve assim... O critério foi não ter muito critério. Foi tipo assim, a gente gosta. Então tá. Então vamos colocar aí. A gente fez essa lista louca. Isso. E a gente preparou. Então já vou até colocar aqui o slide. Cadê? Beleza. Porque senão a gente não vai acabar isso aqui nunca. A gente já está há 10 minutos aqui fazendo conversa fora. Ixi, vai. O Paulo destacou aqui. Eu sou fotógrafo também. É live perfeito. Ô, Paulo. Maravilha. Já disse para a gente também nos comentários quem você gosta aí. Que fotógrafos você gosta. Comenta aí o que você acha dos que a gente vai mostrar também. Se você já conhecia. E afins. Vamos lá, então. Eu preparei aqui. Eu vou ficar, às vezes, olhando para o lado, gente. Porque a minha segunda tela está aqui do lado, tá? Então... Pessoa chique. Eu adaptei aqui uma televisão para poder ficar controlando. Senão não dá certo aqui no StreamYard. Beleza. E o primeiro cara aqui, que você... Você me mandou aqui esse cara, né? Isso. É o Andreas Gursk. Isso. Você já conhecia ou não, por acaso? Eu conhecia o trabalho, mas não conhecia a pessoa. A pessoa, é. Então, começar por ele, então, é interessante. Porque... O Andreas... Eu falava Gursky, né? Mas eu tive uma aluna alemã que me corrigiu. É algo como Gursky. Gursky. Não sei. É. André Gursky. Ele é, possivelmente, um dos fotógrafos mais bem pagos da atualidade, vivo, né? Ele... É... Ele deve... Esse quadro, até poucos anos atrás, ele era um dos mais caros da história. Ele foi vendido a 4,5 milhões de dólares. Essa foto aí, que está na tela. Essa foto. Está na tela. O que é bem polêmico. Eu adoro mostrar essa imagem, né? Principalmente para alunos meus de fotografia que estão começando, né? Porque 100% fica o boquê aberto. E fala, até eu faço. Que coisa ridícula, né? É, mas não, não faz. Assim, não é tão simples, tá? Essa imagem, por exemplo, eu tive um professor que tinha especialidade no Gursky e tal. E essa imagem foi feita com câmera de grande formato, ou seja, para quem não está por dentro, né? As câmeras de celular têm um sensor muito pequeno. As câmeras de profissionais de full frame, né? Como essa aqui, que eu fotografo profissionalmente. Ela é uma full frame. Ela tem um sensor mais ou menos equivalente ao 35mm, né? Que era a camerazinha que a gente tinha nos anos 90. Que era bem comum nos anos 90. Depois, tem sensores como dessa aqui, Rolay Flex, que eu até separei para mostrar. Deixa eu deixar essa imagem maior aqui para a galera. Ah, desculpa, é. A Rolay Flex, né? Se você abre ela, por exemplo, o filme que ela usa, ops, é bem grande, tá vendo? Até que você chega em câmeras de grande formato, que eu tenho também, mas eu não ia conseguir mostrar na live, porque ela é realmente gigantesca, né? E pesada e tal. E a câmera de grande formato, ela tem uma qualidade de imagem muito superior. Então, o Andrés Gorski fez essa imagem aí com uma colagem de várias câmeras de grande formato, ou vários cliques de grande formato, com negativos gigantes. E é legal falar também que, gente, a gente está vendo aqui uma imagem que ela está meio cropada, porque ela é mais larga, né? Não é uma imagem ruim, é um pouquinho mais. É, mas o bacana do Gorski que eu acho é o seguinte, que me influenciou de certa forma para fazer o que eu faço hoje, que é o seguinte, você consegue ter uma apreciação dessa obra de longe, vendo uma coisa, e quando você chega muito de perto, você tem outra sensação. Porque, geralmente, as fotografias, quando você faz fotografia com um pequeno formato, né? Que é o tamanho comum de câmera ou de celular, que é menor ainda, quando você amplia, você perde muita definição. Então, quando você chega perto da imagem, você só vê grão ou pixel, né? Na fotografia digital ou na fotografia analógica. Você não vê mais a imagem em si mesma. Nessas aqui do Gorski, você continua contemplando a imagem em si, e não o seu pixel ou o seu grão, tá entendendo? Então, ele consegue fazer essas imagens com 3 metros de largura, um negócio gigantesco e com uma definição surreal. O que é bem comum na escola alemã de fotografia. Eles são os alemães, têm uma tendência de gostar de umas coisas muito estritas, muito perfeitas, geometricamente perfeitas e tal. Tanto que a geometria dessas imagens do Gorski são surreais. É, temos alguns outros exemplos aqui. Deixa eu passar aqui. Olha isso. Isso aqui, cara, para perfeccionista, né? É, tem uma coisa também que tem... Geralmente os alunos de fotografia que estão começando, né? Fotógrafos iniciantes, não gostam de saber. Isso tudo é montagem, tá? Todas as fotos do Gorski são várias fotos, na verdade, tá? Até porque fazer uma foto com a definição que ele faz, com um clique só, é impossível. Não dá para fazer num clique só. Então... Está tudo muito absurdamente focado, né? É, não, e com muito detalhe. Então, esses biscoitinhos aí que vocês estão vendo, né? Possivelmente, eu nunca vi uma foto dele de verdade, né? Numa galeria, nunca tive essa oportunidade. Mas dizem que você consegue aproximar o olho e ler o que está escrito em cada biscoito, sabe? É nesse nível, assim, né? É surreal. Gente, sério, vejam essas fotos, assim, numa televisão grande. Ou, sei lá, talvez num projetor. Porque eu estou aqui com a televisão. Ela nem é grande, a televisão que está aqui do lado. Mas, só de ver, assim, ampliado, já dá, assim, uma outra coisa. Quando eu montei a apresentação em slide, foi uma coisa. E agora, vendo ela aqui do ladinho, é uma imersão completamente diferente. É o que você falou, assim. Você começa a ver uns detalhes da foto, que é absurdo, assim. É muito, muito interessante. É uma imersão. Você se afunde ali. Isso. É. Essa aí também, ó. Essa aí, eu acho que para a maioria de quem está online, não vai conseguir ver. Mas tem uma pessoa nessa biblioteca, né? No meio do caminho, né? Você olhar no meio para a direita um pouquinho, tem uma pessoa vendo um livro. Pegando um livro na biblioteca. Isso também é uma montagem. E também dizem que você consegue chegar perto, perto, perto a ponto de ler qual é o livro, a lombada. Eu não sei se é verdade, né? Mas a definição é muito surreal. E o bacana não é só esse fetiche da definição. Ah, eu quero ter a melhor definição do mundo e foto boa tem que ter definição. Isso é uma bobagem, né? Tem muita foto boa que não tem definição nenhuma. Então, mas é, na verdade, ele mudou um pouco esse padrão de ver foto. Porque você tinha que ver foto de longe. Quando você via de perto, você via o grão, o pixel. No Gursky, não. Você consegue ver de perto a própria imagem, né? Você faz ideia de que tipo de impressão que ele usa, assim? Se é uma impressão digital? Não, não é digital. Ele faz um processo, na verdade, híbrido, né? Ele fotografa com analógica gigante, né? Filmes gigantes. Como eu falei, monta aquilo num programa que não é o Photoshop, que eu já vi um documentário. Eu esqueci qual é o programa, um programa específico. Então, aí digitaliza, monta aquilo tudo no computador. Depois ele volta para o negativo para fazer uma impressão química mesmo. E aí parece que tem um ou dois, sei lá, laboratórios no mundo que fazem impressões químicas desse tamanho. Então, o resultado final é analógico, né? Por isso que, assim, 4,5 milhões, eu acho, é preço de leilão, mercado. Isso aí é uma outra história, né? Que a gente poderia entrar... É, o mercado de arte. Mercado de arte. Isso aí, eu não concordo. Eu não acho que nada valha, sei lá, 100 milhões como um Picasso. Eu acho isso meio louco. É, com tantos problemas, sabe? Aí um planeta para resolver, mas ele tem o seu valor artístico também. E ele fazer a impressão analogicamente já encarece muito a obra, né? Uhum. É também comprar uma câmera dessa, né? Tem toda uma questão de investimento que deixa o processo bem caro. O processo é caro, muito caro. Qualquer processo fotográfico é caro, gente. Qualquer um. Quem fotografa aí sabe que tem uma câmera como essa aqui, uma 5D. Isso aqui no Brasil... Não sei nem o que eu tenho, gente. Isso aqui é muito caro, sabe? Então, imagina o processo dele. É, e para quem tem toque, isso é maravilhoso. A Gabs, minha filha, falou. Ela é super cheia de toque. Então, ela deve se amarrar muito. Cara, esse daqui é um troço que tem lá de observação científica, não é? Eu, cara... Boa pergunta. Eu não sei, porque tem um barco ali embaixo, né? Tem, é um negócio... Agora, eu não lembro o nome desse rolê aí, mas é um bagulho lá que tem na Europa de observar umas partículas quânticas lá. Ah, legal. Maneiro, eu não sabia. Eu sempre... É, eu nunca pesquisei a fundo, né? Mas é... Mas certamente é uma montagem com super definição. É a questão dele, né? Sim. Aqui ainda não apareceu no StreamYard, mas eu estou com o celular aqui do lado, com aberto, com os comentários, e alguém perguntou... O Vitor aqui, ó. Quantas fotos ele tirou para chegar nesse resultado? Quando a gente estava lá no supermercado, ele perguntou isso. É, não sei. Eu já estudei isso, na verdade, com esse especialista, né, professor? Mas eu realmente não me lembro se eram três, quatro, cinco, mas é... Não é muitas, assim, é tipo poucas. É, mas assim, é porque, pô, infelizmente eu não sei... Eu devia ter separado. Mas, enfim, a minha câmera de grande formato ela é uma câmera de oito por dez polegadas. O negativo... Ah, deixa eu tentar afastar. O negativo é, sei lá, é menor, tá? Mas é quase isso aqui, ó. O tamanho do negativo. Imagina um negativo desse tamanho. Você já tem uma definição inacreditável, né? Imagina isso feito vários, né? Se você faz cinco fotos com o original, o original desse tamanho, o original, imagina uma montagem disso. Então a definição é... É insana, né? É insana. É insana. Pô! Eu tenho até aqui... A gente separou uma foto dele. Alô? Caí, voltei. Voltou? Você caiu? Cara, eu caí, aham. Beleza, beleza, beleza. Na verdade, eu não sei se eu caí ou se eu cliquei em alguma coisa que eu não deveria ter clicado. Mas enfim. Mas voltamos, né? Voltamos, voltamos. Eu acho que eu cliquei em alguma coisa que eu não deveria ter clicado aqui na hora que eu fui mudar de página. Ah, tá. Aqui. Aqui ela é impressa. Então, ela é um tamanho considerável, né? E você consegue fazer uma impressão desse tamanho fotografando com o seu celular. Consegue. Mas você vai dar dois passos pra frente e você vai ver sua pixel, né? Então, o que tudo bem também. Não é um problema, mas a proposta dele é outra, né? Gente, eu acho que minha gata tá presa dentro do armário. Porque eu fechei a porta do armário agora e eu tô escutando um miado. Pera aí. Coisas maravilhosas que acontecem em lives, né? Enfim, gente. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto o Rodrigo tá salvando... Ah, já salvou. Ela tava dentro do armário, coitadinha. Coitadinha. Vem aqui, Zelda. Vem, vem. Pode vir aqui comigo, vem. Foi sem querer. É Zelda o nome dela. Zelda. Ai, tadinha. Mas, então, desculpa. Antes da gente ir pra Natkins, você ia falar alguma coisa ou não? Sobre o Andrés? É, não. Você ia comentar alguma coisa? Agora eu me perdi. Não, não. Tem aqui só alguns comentários que o pessoal fez. Ele comentou aqui. Muita satisfação. Ele que arrumou o mercado. Acho que não. Deve ter tido uma equipe aí pra ajudar ele. É, não. Ele sozinho não. Mas ele arruma o cenário antes, sim. Porque eu já vi um documentário. Ele gosta das coisas muito simétricas, né? O Guilherme aqui sai pra lá, toque. Sai pra lá, toque. Pra quem tem toque, é o melhor fotógrafo do mundo, né? Estou conseguindo me livrar do fantasma da definição. O Paulo comentou aqui que ele trabalha com fotografia também. É, isso é um fantasma... Isso é... É um fantasma mesmo. Não sei por que que inventaram que foto bem definida é boa. Não tem nenhum sentido. Né? E aqui a Adriana comentou. Muito bacana. Gostou do trabalho aí do Andrés. Gostei também. Que eu conhecia só aquela foto lá. E daí quando você mandou mais, assim, eu falei... Caraca, muito maneiro, muito maneiro. É. Mesmo. E daí você me mandou essa aqui. Ana... Ana Atkins. Atkins. É, então... É... Bom... Não, mas eu posso falar do... É porque eu ia falar do meu trabalho, mas eu posso falar depois. É só... Não, mas... Não, tem uns detalhes interessantes. Só antes da Ana Atkins. Posso compartilhar a minha tela? Claro. Tá, só um minutinho. Só uma... Eu vou pular várias coisas. Eu preparei um portfólio meu aqui. Mas só pra mostrar um detalhe interessante sobre isso que eu falei. É... Vê se o pessoal consegue ver a minha tela. Minha tela tá chariada? Agora está. Agora está. Beleza. Então, vou ampliar aqui. É um portfólio que eu preparei. Então, essa imagem aqui, ó... Essa imagem aí. É a imagem de uma flor, né? Que, inclusive, eu vou falar de quem me inspirou pra fazer essa foto. Inclusive, o nome da foto ali é... É... Blossfeld. A gente vai falar dele depois. Isso é uma foto que eu fiz com a minha grande formato. Tem 8 por 10 polegadas, que equivale mais ou menos a 20 por 25 centímetros de negativo original. Ou seja, o clique original é gigante, né? Então, se a gente observar... Olha o que eu consigo fazer com essa imagem. Né? Isso aí é um pedacinho, né? De uma... Essa imagem da direita, que é quase uma outra foto com muita definição, é só um pedacinho da foto original. Isso só é possível fazer, né? Com uma... Grande formato, né? As fotos gigantescas, tá? Ou, por exemplo, esse besouro aqui que eu fotografei... Nossa, essa foto é muito sensacional. Qual dela, desculpa? Essa daí do besourinho. Ah, do besourinho, né? Então, o besourinho... Ele já estava morto, tá, gente? Eu achei ele no meu quintal aqui. E aí, eu peguei para fotografar, eu botei um iPad embaixo para dar essa luz. E olha o que é possível fazer com a câmera de grande formato, ó. Né? É uma definição quase que parece que eu estou usando um microscópio, né? Aham. Tá vendo? Ó, olha isso, ó. Aqui é a original, uma libella. E aqui um trechinho, um pedacinho da foto, super ultra ampliado. Se eu faço isso com uma foto de câmeras pequenas, eu só vou ver um borrão de pixels, né? Ou de grãos, se for uma foto analógica. Então, por que que o Andréas me inspirou para... Deixa eu tirar a minha tela agora, né? Voltamos? O Andréas Gursky me inspirou a fazer esse tipo de coisa porque essa coisa de você poder ver de longe e você ter uma outra experiência de perto me inspirou a pegar uma foto grandona e transformar ela em várias, né? Certo? Certo. Certíssimo. Deu para dar cara, não? Não sei se deu para... Eu saquei. Eu acho que entendi, pelo menos. Pelo menos eu acho. Beleza. Se alguém tiver viajado, gente, eu não sei se... Porque para quem é do meio é mais fácil de entender, mas para quem não é pode ser que fique meio obscuro. Então, qualquer coisa, comente, por favor. Por favor. O Guilherme, ele trouxe aqui um questionamento. Meu questionamento é... O que é como valorizar a definição, resolução e tamanho ou a sensação, atração que nos causa? É uma coisa bem filosófica, né? É, como valorizar. Eu acho que essa valorização, ela é cultural, né? E ela vai mudando de tempos em tempos, de cultura para cultura. Só que sempre, né? Eu acho que na história tem uma tendência, né? Do que é o belo, né? E existe uma tendência para você dizer o que é agradável aos olhos e o que não é. Só que isso é construído. Isso vai se transformando, né? E a gente está num momento de... Alô? Oi. A gente está num momento de rever questões estéticas em geral, né? Então, o que é bonito? O que não é? O que a arte tem que ser bonita? Né? A fotografia tem que ter definição? Ou isso é um padrão vindo da publicidade que a gente adotou, né? Acho que não tem muito a ver com o objetivo que o artista quer com aquilo, né? É. O que ele quer mostrar com aquilo? O que é a mensagem que aquilo ali passa? Ou o que ele quer expressar? Não sei. Acho que também tem muito a ver com isso, né? É. Com o que você quer. É. E eu acho que a gente... Todo fotógrafo... Fotógrafo que vive disso, né? Que não é mais o meu caso, mas já foi. Eu acho que a gente tem que fazer trabalhos para a publicidade, né? Em algum momento. E aí a gente acaba adotando aquele estilo e trazendo isso para a nossa arte autoral também. Mas isso não é necessariamente o certo, né? Então, tem muita foto aí que são das melhores, mais importantes da história e que não tem definição nenhuma. Então, isso é cultural, né? O Paulo, ele perguntou aqui quantas cópias existem dessa foto. Eu acho que ele está falando daquela lá do leilão, milionário. Eu acho que... Ela foi uma foto exclusiva? Não, geralmente fotógrafo que trabalha com leilão, né? Venda de foto e tal, trabalha com o número de cópias limitadas. Eu acho que aquelas foram quatro ou cinco, poucas cópias. Tipo o gravura, né? Quando você tem essa possibilidade, você acaba limitando ali para... Isso. Para valorizar, deixar exclusivo e tal. Isso. E ele comentou também aqui, ó. Todo meu amor pela cianotipia. É, é o próximo slide que a gente ia falar e eu cortei. Pode voltar. A gente vai, a El falou aqui, fantástico. E olha quem chegou aqui também na nossa live. Cadê? Aqui. Ah, nosso camarada. Com esses caras aí. A nossa longa relação de amor entre ciência e arte. Ah, é real, total. É, tinha que ter um nome só. Ciência, arte, né? Uma coisa assim. Vamos para a Ana Atkins. Ana Atkins. Então, a Ana Atkins, eu admiro muito por ter sido pioneira na fotografia, assim, não dos primeiros anos da invenção, mas ela era uma moça vitoriana, da época vitoriana, inglesa. E ela foi amiga do John Herschel, que era um cara que, ele não inventou a fotografia, mas inventou vários processos fotográficos, né? Ou seja, processos de cópia fotográfica, né? E ela foi, ao contrário do que muitos diziam, né? Ela foi a primeira pessoa na história a fazer um livro ilustrado com fotos, tá? Isso aí, apesar de parecer um desenho, isso é uma fotografia, né? E foi feito num processo chamado cianotipia, né? Que o nosso colega comentou aí. E era um processo que, em vez de preto e branco, como a gente está acostumado, né? É um processo monocromático, mas em azul, em tonalidade de azul. Daí o nome, ciano, né? Que é uma tonalidade. E aí, na verdade, são... É difícil explicar muito rápido, tá? Vamos tentar. Isso aí, na verdade, é um processo que você bota as algas, né? Que ela fotografava, essas plantinhas. Ela era bióloga, né? Então, ela botava as algas no papel, já com a emulsão, né? Que é o processo químico, já no papel. Botava ali, aí prensava com o vidro e jogava no sol. E aí, deixava aquilo queimar. Quando você tirava, você revelava aquela imagem e ela ficava assim. Então, são fotos com processos fotográficos sem câmera, né? Ela não clicou, ela não usou uma câmera fotográfica. Ela botou uma planta em cima de um papel que queima na luz. Então, é um processo foto... Foto significa luz. Fotográfico. Tem sentido? É muito difícil explicar essas coisas muito rápido, porque eu sei que a gente tem pouco tempo. Mas, basicamente, é isso. Ela ilustrou fotograficamente, com esse processo antigo, o primeiro livro da história com imagens fotográficas, né? E ela tinha uma questão, das pesquisas dela, de estudo das algas, na Inglaterra. É muito sensacional. O pessoal, acho que os dadaístas e surrealistas também utilizavam esse procedimento. A cianótipo? Não, acho que não é... Não sei se é da cianótipo... Ah, não. Fotograma. Usava. O Man Ray usava. Usava bastante, né? Fotograma e tal. Que é mais ou menos o mesmo procedimento, não é? É. Tecnicamente. Tecnicamente, mais ou menos, é. Porque, no caso da Anathkins, ela botava no sol mesmo, né? Os surrealistas botavam já com a luz elétrica e tal. Mas... E o processo não era mais o cianótipo. Era o processo de fotografia em prata mesmo, que é o que a gente conhece até hoje. Usando prata, né? Que é o filme. Filme fotográfico é com prata, né? Enfim. Então, mas é análogo. É bem parecido, realmente, né? Você botar coisas em cima de um papel que queimando na luz, você acende a luz, aí depois você tem o resultado como esse aí, né? Fotos sem câmera. Fotos sem câmera. Isso. Que mais? Deixa eu ver aqui os nossos comentários, o que o pessoal tá falando. Ali, sobre a nossa discussão, o Vitor comentou aqui que ele acha que é muito subjetiva, né? Essa questão do... Que o Guilherme tinha trazido pra gente. E depois ele ainda complementou. Eu acho que essas fotos de publicidade, ao meu ver, não tem muito o dedo do artista. E isso limita a visão dele e dá pela fotografia, né? É, o objetivo é outro, né? Não é um objetivo necessariamente artístico, né? Mas sim a questão da publicidade. E o Antídoto comentou aqui, ó... Ah, tem sim, né? Tá bom, tá bom. O melhor que foi pra minha tentativa. Tem um certo delay entre as mensagens que vão aparecer aqui, que o Antídoto comentou aqui outras coisas. Aqui, eu tô vendo aqui pelo celular, né? Ou seja, ela pegou uma planta, um papel, prensou e queimou. Isso. Basicamente, né? Basicamente, resumindo, sim. Praticamente um bezerra da Silva Vitoriana. Uma bezerra da Silva Vitoriana. É. Mas é isso. Então, assim, de forma bem leiga, é pensar isso. São fotos com processos fotográficos sem câmera. É isso. E falando sério, a solarização do main ray tem tudo a ver. É, que é essa questão que a gente tava falando lá do... Anteriormente, né? Dos dadaístas e tal. Inclusive, até, ó, eu esqueci, eu ia te falar depois que alguém aqui, acho que foi Guilherme, fez uma pergunta aqui no começo. Adoro os trabalhos do fotógrafo Renato Soares. Vocês conhecem? Você conhece Renato Soares? Não, não conheço. Infelizmente, também não conheço. Mas é bom que comentem pra gente conhecer, né? Sim, já fica aí mais uma recomendação. Esse cara aqui foi eu que selecionei. Que é um artista, assim, que eu admiro muito. É um artista contemporâneo, né? Leôncio, Rafael. E agora minha dislexia vai gritar, gente. Agbodejalu? Será que é alguma coisa no sentido? Agbodejalu. 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 É. Que é um artista, né? É africano. Se eu não me engano, ele é do Benin. Se eu não me engano, é isso. E depois vocês podem dar um Google aí pra pegar mais coisas sobre ele. E ele tem todo um trabalho sobre identidade, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre a representação da África sem esses estereótipos ocidentais, né? Sem o jeito hollywoodiano de ver e estereotipar as pessoas. E ele traz todo um retrato que às vezes flerta com o afrofuturismo, sabe? Nessas representações que pra gente são mega fantásticas, mas que às vezes remetem mesmo a cenários futuristas e tal. Pensando nesse contexto das roupas, mas é uma parada totalmente tradicional. Então ele brinca muito com o que é esse tradicional, o que é esse avançado. Toda a ideia do afrofuturismo, né? Traz muito disso. Essa aqui é muito mais tradicional, mas essa outra foto que eu trouxe dele aqui vai falar muito mais sobre essa questão, sabe? Dessa identidade, dessa marca. E ele traz esses cenários com estampas. Ele aprendeu a fotografar com o próprio pai, que era um fotógrafo tradicional de lá. Então muitas vezes o que ele faz? Ele vai na rua e esse tecido é tipo uma arara que ele coloca na rua e ele monta os estúdios de maneira bem improvisada e sai viajando pelo país, produzindo esses ensaios. Ele é vivo? É, ele é contemporâneo. Certo. E é muito interessante porque tem todo um trabalho de desconstrução desses estereótipos e de discussão até mesmo dentro das próprias comunidades africanas sobre algumas coisas que estão impregnadas, né? Um machismo, uma questão do masculino, até que a gente pode ver essa questão do militarismo, né? Quando ele coloca esses dois caras aí segurando essas flores. Então são vários estereótipos que se cruzam pra essa desconstrução. Eu acho muito louco assim quando ele começa a pensar essa realidade, sabe? De outra forma. É, e cara, eu chuto dizer... Na verdade, quando eu vi o slide antes da live, eu não sei, tá? Quais são as inspirações dele, mas eu chuto dizer que uma delas pode ser a do Malik Sidibé, que é um fotógrafo muito importante também. Posso compartilhar minha tela rapidinho? Claro, claro. É... Aqui. Foi? Foi. Aí, beleza. Que é esse moço aqui, ó. Malik Sidibé. Ah, sim, sim, sim. Ele é de Mali. Então ele tem umas fotos, assim, que são muito importantes pra entender porque eles foram colonizados pela Inglaterra e nos anos 60 parece que foram descolonizados, né? Decolonizados, né? Decolonizados, é. Isso. Devem estar nessa tentativa, na verdade, até hoje, né? E aí ele mistura muito vestimentas das tribos tradicionais dos desertos de Mali com vestimentas, tá vendo? Ó, dos anos 70, bem ocidentais, tá vendo? Com boca, calça, boca de sino e tal. Mas por que me lembrou ele? Porque, é... Ele foi muito estudado em moda também, tá vendo? Ele misturava muito esses... Como é que se diz? Esses... Essas padronagens. Padronagens, isso. É. Essas padronagens, tá vendo? Coisa que... Coisa que... Ó, esse aqui, então, ó. Olha que interessante. Muito. Coisa que, em moda, dizia-se pra não fazer dito nenhum, ele foi lá e fez. E hoje ele é relido e estudado muito em moda, inclusive, né? Enfim, só me lembrou muito esse Malick C.D.B. Deve ter inspiração. Não, total. Até mesmo o próprio formato, né? Dessa questão do estúdio pequeno. Eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver. E muito dessa discussão da identidade, né? Porque, né? Que nem você falou. Apesar dos países... Muitos países africanos eles terem conquistado a questão da independência, ela foi só muito no papel, né? Porque, pô, tem países africanos que usam moeda... Que usa franco, né? Acho que o Com usa o franco francês. Tipo, nem na França mais se usa, sabe? Essa desgraça. E daí é uma parada, assim, total de colonização ainda muito forte, né? Na linguagem, no linguajar, né? Muitos países falam francês, falam inglês. Holandês, né? Também tem. Sim. Então, tem toda aí uma questão ainda de colonização muito forte. E o trabalho do Leonce vai muito discutindo isso. e eu acho que faz muito parte de uma tradição, assim... Tradição, né? Mas uma tendência da arte africana contemporânea é trazer essa ideia de identidade. Olha só esse trabalho. É um tríptico. Sim. São três fotografias. E isso daqui tem uma carga simbólica muito forte, né? Um homem ali no meio segurando uma fotografia de um homem que parece um outro homem, né? Que parece um antepassado dele. Sim. E esses terrenos, né? Do lado, mostrando essa queimada, esse terreno baldio, essa destruição. É uma conversa de símbolos, né? Sim. Maravilhoso. Isso me toca muito, assim, eu acho que é... A mim também, a mim também. E não é uma fotografia, né? Que nem a gente estava falando anteriormente lá do primeiro Andrés, que era um processo super mega técnico. E esse aqui é um processo que vai totalmente para o outro lado. Vai para o oposto. Exatamente. Aqui não é a técnica. Está muito mais a ver com a subjetividade que ele monta tudo, né? Uhum. Que é até meio uma bembe, né? Assim, em alguns aspectos. Muito, muito legal. Paulo comentou aqui. Vamos lá, para os comentários. Vitor, bruxaria, foto sem câmera. É por aí, por aí. Oi? Hã? É, eu acho que é... A gente falou de bruxaria no início, né? É, tá aí. Eu acho que é por aí mesmo, sabe? Eu acho que a fotografia analógica, né? Hoje, ela é quase que um resgate da alquimia, sabe? Tipo, é uma maneira de você brincar de alquimista, de certa forma, porque... Quando eu dou aula, por exemplo, de básico, né? E aí você mostra numa aula... A fotografia analógica. E o aluno vê, pela primeira vez na vida, um papel revelando na química, tem um papel em branco. Aí, do nada, começa a aparecer uma imagem. Se isso não é magia, eu não sei o que é. Pois é, quando eu dou aula pras crianças, assim, sextuando, hoje em dia, né? Eles ficam muito impactados, eles falam como? Não tinha nada naquele papel, não tinha nada ali. Sim, sim, sim. Tem que sair uma imagem? É. É o... Aliás, o Paulo aqui tá colocando, né? Aliás, todos os processos fotográficos históricos são sensacionais de aprender, concordo plenamente. Também. E, ó, acho que essa pessoa é só parente, ó. É. Tentei fotografar uma grande formada do Victor que tenho em casa e não consegui mandar. Ah, sim. É minha mãe. Ah, sim. Acho que é pra... Ela tentou mandar, de alguma forma, pra mostrar a minha câmera, que infelizmente tá guardada. Se eu for pegar agora, vou demorar uma vida. Ah. Entendeu? Mas eu tenho... Ó, fico jabá, então. Eu tenho vídeos, um ou dois, com a minha grande formato, mostrando. Então, quem tiver curiosidade, vai lá. E esse cara aqui, olha só. Quando a gente comentou sobre a live, o Antídoto até perguntou se esse cara ia estar na live. É. Acho que ele gosta. É. O Adams, é um americano, né? Ele é muito importante na história da fotografia, por inúmeros motivos. Ele também usava câmera de grande formato, tá? Pra fazer super ultra definições. Ele era muito perfeccionista. Então, a técnica pra ele, ao contrário de muitos outros, é muito importante, sim. É... E ele revolucionou muito no... No entendimento da escala de cinzas, né? Porque... Como é que você... Isso é difícil de explicar, é bem técnico, assim. Mas, enfim, como é que você faz pra medir a luz na sua foto, no céu estourado ou na floresta que tá muito escura? Você vai priorizar o céu ou você vai priorizar a floresta? Se você prioriza a floresta, você tem definição da floresta, que tá escura, e ela vai ficar clara, mas o céu vai estourar, vai ficar com muita luz. Como é que você faz um mix disso? Então, o Ansel Adams tinha todo um estudo dos cinzas da sua imagem, pra você medir com perfeição a sua foto. Então, sem ele, a gente não teria todo esse apuro técnico da medição de luz hoje. Então, as fotografias do Ansel Adams, eu só tive a oportunidade de ver originais, né? Ampliações originais dele, uma única vez no MAM, tá? No Museu de Arte Moderna do Rio. E aí, realmente, você vê de perto, é surreal. Pra quem entende de fotografia, é um negócio surreal, assim. Uma fotografia muito técnica, mas eu acho que mais do que a beleza das paisagens dele, eu acho que o mais interessante ali é a importância histórica do Ansel Adams. Eu acho que você falando, assim, de ver pessoalmente uma foto, é muito doido, né? Porque hoje em dia, com essa questão da internet, a gente acha que a foto é só esse negócio que tá projetado aqui na nossa tela, né? É, é uma pena isso, assim. Por um lado, democratizou muito, né? Sim, sim, sim. A arte, em geral, a internet e tal. Mas... Não, não, nem tô querendo desvalorizar, assim, esse acesso que a gente tem de ver a foto, a cópia da foto, né? É, é. Porque, assim, na verdade, toda foto é uma cópia, né? Sim. É, tirando as fotos do século XIX, sei lá, mas é outra história. Em geral, toda foto é uma cópia. Então, você sempre vê uma cópia. Se você quer ver o original, você tem que olhar o negativo dela. Sim. Mas tem aquela questão. Quem ampliava, quem transformava do negativo pro papel era o próprio Encel Adams, se eu não me engano. Então, ele fazia da forma dele com as expressões que ele achava serem importantes. É diferente de você pegar o negativo e dar pra alguém revelar pra você. Quando alguém revela pra você, esse alguém vai ter uma interpretação da sua imagem diferente da sua. Então, é por isso que é bacana você ver, quando eu digo, ah, eu vi o Encel Adams, com muitas aspas, original, foi a ampliação dele, que ele sabia o que ele queria. Eu queria o céu meio cinza, a floresta um pouco mais escura, o rio com uma parte ali um pouquinho do sol, né? Um pouquinho mais estourada, as ondinhas do rio sei lá o quê. Porque isso tudo pode ser transformado se você dá pra revelar pra outra pessoa revelar. Então, você ver foto na galeria é outra coisa, gente. Isso aí, quem não teve essa experiência, é importante ter, né? Total. O Vitor, ele comentou aqui, ó, fotografia analógica é o famoso kit de alquimia. É o famoso kit de alquimia. E ele ainda colocou, essa foto do Adams me lembrou muito as fotos do Sebastião Salgado. Sebastião tem um quê disso, né, também? Tem, tem. Principalmente no Gênesis, né, no último livro dele, o último grande trabalho dele, o Salgado, ele é famoso, assim, as fotos mais importantes do Salgado eram de pessoas, né? Sebastião Salgado. Que é possivelmente o, acho que o fotógrafo mais importante do mundo hoje, que é o brasileiro, né? Um dos mais famosos, pelo menos. Mas o Gênesis tem muita, o projeto Gênesis do Sebastião Salgado tem muita paisagem também. E as paisagens lembram bastante o Edson Adams. Certamente teve alguma influência. Sim. O Antiduto aqui falou que gosta muito. É, eu gosto muito do Adams. Olha isso, né, cara? Toda essa escala, né, de cinzas e... É. É tudo muito suave, né? É, é. E é interessante ver, novamente, de preferência ao vivo, né, ver a foto no papel, a definição da pedra em primeiro plano e a definição das nuvens em último plano. Quem fotografa no dia a dia com câmeras pequenas sabe que isso é dificílimo, às vezes quase impossível, né, de se extrair, né? Porque você tem foco numa linha só da imagem, né? Pra você estender essa profundidade de campo, que é um termo técnico, estender esse foco, você tem que ser muito técnico e tem que ter câmeras grandes pra isso, então... Enfim. Lindo demais, lindo demais. Meu Deus! E aqui, esse daqui, ó, eu acho que a gente devia ter deixado esse daqui junto da Atkins. Ah, é, é, de falar de pranta. Então, é engraçado que eu separei ela, né, Atkins e o Blossfeld, mas eu não entendo nada de botânica, absolutamente nada. Eu sei muito mal que é uma margarida e uma rosa, sabe? Mas, assim, é, mas me encanta a maneira como essas pessoas revolucionaram a história. Então, é muito engraçado aquela coisa. Tem coisa que eu gosto porque eu bato o olho, vejo e gosto. Ponto final. E tem outras que eu bato o olho, não entendo, vou deixar pra depois, aí depois de anos eu estudo e aquilo vai crescendo em mim. Acho que tudo em arte é assim, né? Tem coisas que você aprende a gostar, né? E o Blossfeld, ele foi revolucionário porque ele criava as próprias câmeras. Na época, não existiam câmeras, até onde eu sei, chamadas, né, padronizadas como grande formato. Então, ele criou câmeras gigantes com seu próprio processo químico e tal, pra fazer uma ultradefinição. Então, isso pro estudo da ciência botânica é revolucionário. Você conseguia ver coisas que a olho nu você não via. Então, revolucionou bastante a história dos estudos da botânica. Mas, se você passar um pouquinho... Passa o slide. Por favor. Eu passei aqui. Ó, tá vendo? Eu deixei um... Que é bem o que eu fiz naquela que eu mostrei da minha flor lá, né? Eu peguei um pedaço da flor e extraí um pedaço da imagem, porque a definição é muito alta. Então, o Blossfeld, ele não fazia isso, né, conceitualmente. Não como eu fiz, inspirado em outros caras. Mas você poderia fazer, porque a definição da imagem dele era surreal. Passa mais uma, por favor. Então, e tem uma outra coisa também que eu descobri com Walter Benjamin, meu queridíssimo. Quem não estudou Walter Benjamin e quer entender fotografia, tá perdendo tempo, porque Walter Benjamin é essencial pra entender fotografia, né? E o filósofo, né, Walter Benjamin, o filósofo alemão, ele diz num dos textos dele sobre fotografia que o Blossfeld foi uma grande inspiração pro Art Nouveau. Olha isso aí, se você olha essas fotos, não tem muito do Art Nouveau aí, essas curvas das plantas. Não é interessante pensar isso? De forma meio que um arabesco, assim. Exato, exato. Essas formas, né? Isso tudo são plantas naturais, é tudo, não tem nada falso, né? Mas aí é uma interpretação do Benjamin, que eu já devo ter visto em outros lugares também, de que foi uma inspiração, né? Não duvidaria, não. É. Não duvidaria. E traz muito de uma simplicidade também, né? Esse minimalismo, essa composição, o jeito que ele pensa também a organização desses objetos é muito interessante. Sim, sim, sim. Não, desculpa. É sempre bem, como é que se diz? Bem frontal, né? É bem estrito, né? Assim, a maneira de fotografar é bem careta, né? É sempre a planta, no fundo, sem nenhuma forma, neutro, pra destacar a planta, né? É muito bom. É científico, mas ao mesmo tempo tem um teor estético muito forte, assim. Exato. É artência, né? Como a gente falou. Guilherme trouxe mais um questionamento aqui, olha só. Sem querer causar. Se eu não te pia, me soa uma impressão sem original. Pseudofotografia. Tem foto, luz e grafia, papel. Mas sem ajuste de enquadramento pela lente, de EV, profundidade de campo, foco, etc. E aí, o que você acha? Então, é difícil dizer também, assim, quando alguém fala assim, no ar, solto no ar. Eu sou fotógrafo. O que a gente entende por isso, né? Em geral, a gente vai tentar. Eu sou fotógrafo, logo, fotografo o casamento, fotografo o evento. Sei o que é profundidade de campo, ajusto o foco, ajusto o EV, que é o valor de exposição. Beleza. Mas, assim, eu acho que tem muitos, tem grandes fotógrafos da história que nem sabem o que é isso. Até porque não tinham nem como saber na época, né? Não sei se o Blossfeld sabia o que era EV, que é um termo técnico da fotografia moderna. Não sei se existia já esse termo, por exemplo. Não sei como é que ele ajustava o foco, porque era totalmente diferente. Você ia no fole da sua câmera, não tinha uma lente que fazia isso. Então, assim, o que é o fotógrafo? O que é a fotografia? Eu acho que, assim, se você trabalha com luz e grafia, é foto, é fotografia. E como você lida com isso é outra história, né? Então, assim, e tem outra coisa também. A Anna Atkins, ela está no início de tudo isso, muito antes de existir câmeras no mercado. Não existia câmera, você não comprava uma câmera na época da Anna Atkins, né? Estava começando a surgir a industrialização, né? Inclusive, o Benjamin fala que é uma época de ouro da fotografia que é pré-industrial. Antes do... O Benjamin é um crítico do capitalismo, né? Antes do capitalismo consumir isso e transformar em mercado, em toda esquina você ter uma produção em massa, de câmera, e antes disso é que a fotografia tinha um lado do seu entendimento. Porque, por exemplo, para você fazer uma foto antes da Kodak nascer, eu não sei se todos aí têm idade ou lembram da Kodak, né? A Kodak foi a maior empresa do mundo no século XX, né? Antes da Kodak nascer, criar o filmezinho de 35mm, criar a câmera portátil, criar um monte de coisa, o fotógrafo tinha que saber todo o processo, né? O fotógrafo tinha que saber absolutamente tudo. Ele tinha que ser meio químico, meio físico, meio artista para fazer uma foto. Então, ele tinha conhecimento de todo o processo, que hoje o fotógrafo não tem. A maioria dos fotógrafos não... Clica muito bem os profissionais, mas não necessariamente sabem revelar a sua foto, se for analógica, ou desenvolver ela bem no Lightroom, no Photoshop, que faz parte do processo. Me fiz entender? Sim. Eu acho que ele quis deixar só uma provocação, assim, né? É, uma boa provocação, uma boa provocação. Eu acho também. O que mais que o pessoal está comentando aqui? O Vitor, eu acho que todo tipo de arte tem... Opa! Duas interpretações, a do artista e do público. E cada um deles descobrir... Cabe a cada um deles descobrir a interpretação um do outro... Pera aí, não entendi. E cada um deles descobrir a interpretação um do outro é muito importante, creio eu. Ah, sim. Não, total. É, assim... Às vezes você faz o trabalho de arte, coloca lá, e as pessoas vão interpretar de um jeito que nem você mesmo pensou, cara. Não adianta. Às vezes é intencional. Às vezes é. Mas muitas interpretações que vão sair depois é do mundo. E é aí que eu acho que está a graça da arte, sabe? De ela se desdobrar e ela abrir espaço para essas outras interpretações que não tem nada a ver com o que você queria no início. É o que provoca, né? Não é. E não tem como manter uma ideia original, né? Uma arte que dura séculos, né? E sempre igualzinha? Não. Então, vai se transformando. Olá, provisional. Nada a ver a foto original. A textura do grão e essa parte artesanal é a parte da foto, tanto quanto a composição, né? Sim, você vai ver outro resultado. Sim. É muito legal, assim, a gente poder conhecer o trabalho do Blossfeld aqui, né? Na tela do computador, na tela do celular, mas com certeza se você visse uma impressão que ele fez, ia mudar, assim, ia acrescentar muita coisa. Como que ele pensou na revelação também, né? Na ampliação. O Vitor colocou, minha cabeça vendo fotos com foco em primeiro e em segundo plano. Hum, HDR. É, então... É, HDR é uma montagem, né? Todo HDR é uma montagem. Pelo menos o termo que é usado hoje, né? É uma montagem. São várias fotos que você junta pra ficar com... Ah, não, ele falou de foco. Não, 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 não. Na verdade... Calma aí, gente. Vamos lá. Minha cabeça vendo fotos com foco em primeiro plano e segundo plano. Não, não, não. Confundi. Não, vamos lá. Vamos lá. Você consegue fazer... Toda foto tem foco numa única linha. Na verdade, foco é um ponto, né? Onde as luzes convergem. Aquilo é o foco. Então, o foco é uma linha muito, muito fina em toda a sua imagem, né? Em toda a sua profundidade. E aí, você pode estender esse ponto pra trás e pra frente, criando uma sensação, na verdade, falsa de foco. Que é a profundidade de campo. Mas o foco, ele tá numa única linha. Então, e... Isso é possível com as câmeras num único click sim, pra dar essa sensação. Mas o HDR, gente... HDR, na verdade, é quando você tem... Nas partes luminosas, perfeição. Nas partes muito escuras, perfeição. Perfeição que eu digo definição, em ambas as partes. Isso, às vezes, num único click é impossível. Então, você precisa fazer várias imagens e montar elas. Que eu acho que é o que ele quis dizer aí. Sim, é, tipo, tá em primeiro plano. Bom, segundo plano também tá bom. Ih, tem um HDR aí. Né, uma sobreposição de imagens. É, é. Na verdade, HDR, só pra... Eu acho importante. É... O HDR, na verdade, é... Calma que eu apito o meu WhatsApp. Pronto. O HDR, na verdade, é uma sobreposição de luz. Não de foco. Né? É como é usado hoje. De luz. Quando você... O sol tá estourado. Mas, na outra foto, o sol tá perfeito. Sendo que a floresta, embaixo do sol, tá perfeita em uma, mas tá escura em outra. Então, você junta essas pra ficar com perfeição. Isso é o HDR, né? Sim. É, gente. É, a gente tá aprendendo muito sobre fotografia hoje, gente. Eu tô adorando. Lá Provisional. Essas fotos botânicas, pra mim, são quase abstração. É, pois é. Eu também acho. Exatamente. Algumas assim são... Essa segunda aí, por exemplo, esses troços aí, espirais aí, é bem arte novo, decoração, abstração, uma viagem. É uma viagem, né? E essa moça aqui? Então... E o Paranaguá? Então, é... Eu pensei o seguinte, né? Eu admiro muitos fotógrafos da história, mas eu admiro amigos, de verdade. E eu pensei, bom, eu não posso botar vários aqui hoje. Aí eu pensei, quem que poderia ser um amigo ou uma amiga minha que representasse os fotógrafos que eu gosto, que são... Que eu conheço. E que eu admiro o trabalho. Que eu admiraria se eu não conhecesse. Eu acho que a Kit é uma delas. Infelizmente, não estão aqui online. Depois eu vou mandar pra ela, como surpresa, dizer que eu a citei. E a Kit Paranaguá é talvez uma das maiores fotógrafas do Rio de Janeiro, talvez do Brasil. Recentemente, há uns três anos atrás, talvez, ela ficou chique que o maior museu de fotografia da França comprou a obra dela, né? Então, ela é uma artista oficial de um museu importante de fotografia na França, que tem uma tradição de arte em geral, França, óbvio, né? Mas a França tem uma tradição fotográfica muito importante, de ter inventado parte do processo fotográfico e tal. E a Kit, essa primeira imagem, eu fiquei surpreso, porque eu conheci o trabalho da Kit de muitos anos, tudo em preto e branco, foto espontânea em preto e branco, feita na rua, geralmente em... Deixa eu mostrar aqui, porque muita gente que já procurou... imagens do Rio de Janeiro, provavelmente já encontrou uma foto dela. Sim! Essa aqui tá cropada, né? Mas é... É uma imagem um pouco maior. Hã? É um pouco mais ampla, né? É. Então, quando eu pensava Kit, eu pensava em fotos assim. Copacabana, banhista, com grão lá no infinito, né? A granulação da imagem é muito forte. E aí teve um dia que teve uma... ia ter uma exposição daqui, que eu falei, ah, vou lá ver então, né? E aí, quando eu fui lá ver, tinha a imagem anterior, né? Dessa aí. Aí eu falei, gente, a pessoa, depois de décadas de fotografia se reinventando, fazendo a foto colorida, posada, quadrada, com a definição sem granulação e com uma projeção, né? Ela fez fotos com projeções do Rio de Janeiro sobre pessoas do Rio de Janeiro, né? Então, ela conseguiu se reinventar ainda. Isso eu achei incrível, isso me chamou muita atenção. E a Kit é uma amiga minha, a Kit já foi minha chefe também, né? Já foi minha... quando eu dava aula no Ateliê Oriente, que é uma escola que ainda existe, mas ela fechou os espaços, né? Por crises aí, né? Por que será que estamos vivendo? Né? Nem vamos entrar nesse assunto, mas enfim. Vamos se abraçar aqui e chorar. É, vamos se abraçar e chorar. Então, eu pensei nisso, né? Por que não mostrar o trabalho da Kit e falar que ela existe, que o trabalho dela é importante, pra que as pessoas pesquisem e, de certa forma, representar os meus amigos também, em geral, né? Que eu não podia trazer todos aqui. A gente faz aí uma parte 2, uma parte 3, uma parte 5. Beleza. Mas, assim, eu olhei, assim, eu vi aquela primeira foto da Kit e eu falei, hum, interessante, né? Eu gosto dessa ideia de experimentação, projeção, não sei o quê. Mas, daí, depois, quando eu vi essa segunda, eu falei, hum, eu conheço já essa fotógrafa. É, ela é famosa. Ela é famosa. E, tipo, foto de Copacabana com muito granulado, provavelmente é dela. Se a foto é famosa, é bem possível ser dela, assim. Ah, é muito bom. O Guilherme colocou aqui falando sobre o Adam, né? O Adams, é incrível, o sistema de zonas é realmente maravilhoso. O Vitor, minha cabeça vendo as fotos... Ah, esse aqui a gente já viu. Já viu. Essas fotos... Esse daqui também. Ah, é porque aqui no computador aparece atrasado, mas o pessoal... Depende. Quando aparecer o comentário aqui no computador, eu destaco eles, pra gente ver na tela, já e repercutir. Beleza. Ah, e esse aqui, gente, é um dos queridinhos, assim, acho que entre todos os fotógrafos, não adianta, né? Muita gente, né? Quem estuda História da Arte vai gostar do Man Ray, eu acho. É. Gostar, não sei, mas estudar vai, com certeza. É, com certeza. A gente já tinha até falado um pouquinho dele ali antes, né? Sobre a questão da... Como que era? Não é fotograma, era... É, fotograma é o termo genérico. Porque ele chamava de, 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 é... 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 Meu Deus, é... Ray... Rayography. É... Ele usava o próprio nome, enfim. Rayografia. Rayografia. É uma coisa assim. Uhum. E... E aí? O que você tem pra falar sobre ele? Ah, eu? Achei que você ia começar. Ah, tá. Não, posso falar, assim. O Man Ray, acho que ele traz esse... Essa série de experimentações, né? Porque dentro das vanguardas, a gente vai começar a ver vários artistas utilizando questões tecnológicas pra fazer a arte e brincar com esse universo mais onírico e absurdo. Eu acho que tem muito a ver com o Man Ray, né? Essa exploração, assim. E... E eu gosto muito do Man Ray quando ele começa a fazer aquelas conversas entre outras obras de arte. Sabe? Tipo aquela cabeça do Brancuzzi. Uhum. Esse diálogo, assim. E... Enfim, acho que é mais, assim, nesse sentido que eu curto muito o trabalho dele. Do absurdo, do ilógico, da falta de sentido, às vezes, nas composições que ele traz. Essas provocações, né? Que ele traz como bom artista de vanguarda. Total, é. O Man Ray, ele brincou ali com os surrealistas e com o dadaísmo também, né? É... Ele foi... Era... E ele era do círculo dos surrealistas, assim, íntimos. Do André Breton, né? Que... Quem não conhece, o André Breton escreveu o Manifesto Surreal... Os dois manifestos, né? Surrealistas, né? Foi. E era cineasta, né? Também. O Breton, né? Uhum. O Breton era cineasta? Não era cineasta ou era só poeta? Acho que ele escrevia muitos livros. Enfim, minha namorada que tá vendo aí... Não, não, não é cineasta, não. Bunhiel, Bunhiel cineasta. Ah, sim, Bunhiel, sim. Bunhiel, Bunhiel. Até o André Breton era só escritor. Poeta, poeta, aham. Poeta, escritor de romances doidos e tal, né? Surrealistas. Inclusive, ilustrou, pela primeira vez, eu acho, na história, um livro, um romance com fotos, né? Que isso era uma coisa inovadora na época. Acho que o Nádia, que é um livro dele, que é meu namorado, por sinal, me emprestou e eu não li. Desculpa. Mas lerei. Ele ilustrou com fotografias, né? E são fotografias que não ilustram a cena. Você tem que pensar na foto, pensar no contexto e fazer a sua interpretação. As fotos não são tão diretas em relação ao texto. Então, tem uma doideira dessa. Mas o Man Ray, ele brincava com essa questão do surrealismo, que o surrealismo, bebendo ali nas questões do inconsciente, do Freud e tal, né? E essa imagem, por exemplo, que é o violino de Ingrê, eu acho, que é o nome da foto. Não é isso, né? Acho que faz referência lá às banhistas do Ingrê. Do Ingrê. E o Ingrê era violinista. Coisas que nem todos sabem quando estudam, né? Não sabia. Ele tocava violino. É, não sei se era a profissão principal dele, né? Mas ele tocava violino. Então, ele representar os furinhos acústicos ali do violino no corpo da mulher, que depois virou corpo violão no Brasil, porque a gente carioca falou corpo violão, inventou essa, né? E é interessante que ela está posando com os braços para frente, que lembra também a Vênus, né? A estátua, sem os braços, né? Por questões históricas. É, no de Milo, né? No de Milo. Então, tem várias representações aí, né? E tem uma questão também da... Se eu não me engano, é a Kiki de Monte Parnasse, essa moça. A Kiki. Inclusive, eu achei... Eu tive o super privilégio de ir à França, há dois anos atrás, em Paris, e eu fui numa livraria chamada Shakespeare, só que é na França, mas o nome da livraria eu acho que é Shakespeare. E é uma das livrarias mais tradicionais de Paris, assim, muito antiga, e todos os grandes monstros da arte passaram por ela e tomaram muitos cafés juntos e... Inclusive, tem uma citação lá de algum poeta dizendo que os encontros entre... Aí fala grandes pensadores e fotógrafos e artistas. Os encontros desses fulanos talvez tenham sido mais importantes do que... Aí ele cita questões históricas, assim. Ele disse que os encontros dos poetas nessa livraria mudaram a história da humanidade. Basicamente isso, né? Então, tinha um livro que eu achei lá nessa... Tinha uma biblioteca e uma livraria sobre a Kiki, dessa moça aí, assinada por ela. Só que aí custava... Você imagina, né? Era livro de colecionador, custava uns 500 euros. É um negócio surreal. Eu falei, bom, vai ficar pra próxima, né? Mas a Kiki, ela era uma revolucionária pra época, sim, uma feminista da época, mas é muito interessante pras feministas ler um pouco sobre a Kiki, como as questões dela, na época, eram muito diferentes de hoje, né? Então, por exemplo, tinha uma questão dela se depilar, né? E quando ela se depilava, isso era revolucionário pra ela na época. Porque só se depilava puta. Olha que interessante. E hoje, o símbolo muda, né? Você fala, eu não tenho que me depilar pra agradar os homens, eu vou deixar como eu sou natural. Isso é que é o bonito, né? Pra você ver que as questões mudam. Então, tem uma cena que ela tava com uma roupa, sei lá o quê, e todo mundo tava olhando, pô, essa aí deve... O que que essa moça, que não é de família, tá fazendo aqui no nosso bar, né? Aquela coisa assim, olhando estranho. Aí diz a lenda, não sei se é verdade, que ela subiu na mesa, tava sem calcinha, levantou a saia e falou, sou puta mesmo, foda-se, né? Alguma coisa do tipo. Então, e ela era da vanguarda, ela tava com todo mundo ali, né? Com todos os grandes artistas, trocando ideia com todo mundo e pensando no futuro da arte, né? Enfim, então, eu gosto... Ela é lembrada como musa, né? Mas é bacana pensar como uma revolucionária e artista também. Aquela coisa que a gente tá revendo hoje na história, né? Sim. Caraca. Eram as musas, nem todas as musas eram só musas, eram também artistas revolucionários, né? Cara, eu vou repercutir aqui o que eu tô lendo no celular, porque não tá atualizando aqui no StreamYard, então, né? Enfim, vou ler aqui por aqui mesmo, senão vai demorar muito. O Vitor, ele comentou aqui sobre o granulado, né? Das fotos da Kit, falando que é muito bonito. Adriano comentou aqui, ó, tem um cara em Belém, Miguel Chicoaca. As fotos dele são desse estudo, desses estudos. A imagem, o processo, o resultado, estão abertos que te atinge de um jeito. Conhece ele, Miguel Chicoaca? Sim, sim, acho que sim. Sim, o nome não é externo, só não tô ligando agora, cara, cara, chá, mas sim. O Vitor e o Antídoto falaram aqui, parte 2, parte 2. Parte 2. Vamos dar um Antídoto pra fazer a parte 2 com a gente. Beleza. César Barcelos falou, pode falar do Alair Gomes? Não sei o que eu teria pra falar do Alair Gomes. Você gosta? Cara, o Alair Gomes é aquele cara que era meio stalker, assim? É. Bisbilhoteiro. Hã? Bisbilhoteiro, assim, que ficava fotografando as pessoas sem as pessoas saberem. Na praia, é. Aham. Eu fiz uma live sobre a vida dos outros, que era, assim, sobre, né, bisbilhotagem, stalker, essas coisas, que a gente falou sobre o Alair, assim, sobre essa, esse fetiche que surge, né, porque surge como fetiche, né, o trabalho do Alair. Ele fotografando lá da janela dele de Copacabana, os boy malhando e tal, não sei o que. Daí ele foi se aprofundando cada vez mais nesse universo do stalker, né, até criar coragem e chamar os caras pra posar. Então, o Alair Gomes é interessante, falando rápido, senão também a gente tem outras coisas pra ver, mas o Alair Gomes, ele tem uma questão de, ele conseguia transformar uma cena cotidiana numa cena que, se fosse posada, certamente seria dentro da, 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 da homoafetividade dele, sabe? Sim. Ele transformava os homens que estavam só malhando num fetiche sexual dele, né, como, como um homem. E foi todo um processo de auto-descobrimento, de descobrimento, assim, dele. Exatamente. Então, e essa parte que é genial, você, ele, pô, se qualquer outro fizesse aquela foto, você pensava, uns caras malhando na praia, só isso. Só que quando você vê pelo olhar dele, você vê com outro viés, né, das questões dele, de, 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 erotizando, né? Erotizando, erotizando totalmente, isso é genial, como ele fazia isso, né? O Vitor comentou aqui, Alair teria criado o Stalk? É, acho que não, por aí, por aí. O Adriano colocou aqui também, Alexandre Siqueira também é outro, como que é aqui? Alexandre Siqueira também é outro de uma fotografia sensível, para mim, grandíssima sorte, pude estudar com eles. Ah, maneiro, Alexandre Siqueira, esse nome é comum para você? Não, não, às vezes, é, não sei, muita gente, né, às vezes eu, e ele complementa aqui, minha questão para intervir hoje está mais fácil e difícil de observar as fotos, visto a imensidão de imagens, como ver fotografias hoje e de hoje? A gente está, eu fiz uma, um vídeo com um amigo meu que também fotografa, o Romulo, que ele falou, né, acho que é uma frase do Sebastião Salgado até, que a gente está, hoje em dia, mergulhado num mar de imagens, não necessariamente todas essas imagens são fotografias, né, daí ele questionava essa questão, assim, né, será que toda, toda, toda imagem capturada por um celular é uma fotografia? Tem esse, esse, esse querer? É, eu acho que o, o, o Salgado é admirável em muitos aspectos, mas ele é bem saudosista, né, eu não, o Salgado, ele demorou muito a aceitar fotografia digital, por exemplo, né, como fotografia, né, eu, eu conheço pessoas que não aceitam, hoje, não aceitam, né, fotografia digital não é fotografia, é, como é que é que, é, quando surgiu a fotografia digital na França, os franceses também não aceitaram muito, eles chamaram de, é, é, numeri, alguma coisa do tipo, era, era imagem numérica, uma coisa assim, em francês, imagem numérica, porque são números, isso aí não é, não é grão, prata, isso não é foto, né, isso é uma interpretação do computador, é, mas assim, eu acho, eu vi hoje um cara num desses grupos de Facebook de arte, assim, falando que pintor digital não é pintor, é mais ou menos nessa vibe, é, nessa vibe, né, então, é, eu acho importante estudar fotografia digital, estudar fotografia analógica também é importante, mesmo que você nunca vá trabalhar com isso, que não seja a sua expressão, mas dizer que não, uma coisa não é, tá tudo sendo gravado com luz, sabe, então. Sim, e aqui, quem tinha visto, ah, sim, o Lá Provisional complementou ali, que o Breton escreveu um romance chamado Nádia, né, que você tinha comentado também. Ah, essa foto é tão linda, né? É, os, é, o nome dela é, Lágrimas de Vidro, uma coisa assim, né? Acho que é, acho que é, que parecem, parecem um orvalho, assim, mas são bolinhas de vidro, né? É, então, é, e novamente, né, o Man Ray brincando com questões surrealistas, né, Man Ray, além de fotógrafo, foi também, como você falou, né, ele fez esculturas, né, ele brincou em várias, é, pintou, pintou também, se eu não me engano. Ele fazia umas colagens também, um dos bagulhos militares. cara, era gradaísta, então, né, você não pode, assim, esperar muita coisa de, normal, de um cara deles. Mas, cara, é super recomendado, assim, porque faz umas coisas muito sensíveis, né, eu acho. É. E eu pulei uma aqui, eu acho. Ah, e esse cara, esse cara aqui é polêmico, né? É, bem polêmico. Esse cara é treta, esse cara é treta. Esse é tretaço, Robert Mapplethorne, é Mapplethorne que fala? Eu acho que sim, Mapplethorne. Eu acho, é, uma pessoa que tem esse nome, é sucesso, não tem como ele ser um fotógrafo ruim, olha o nome maneiro que ele tem, né? Cara, e você, tipo, cresceu junto com a Péry Smith. É, se você não for cool, você tem esse nome. Você cresceu junto com a Péry Smith, você é obrigado a ser maneiro. Você é obrigado a ser maneiro, você tem o nome de Mapplethorne e você é amigo da Péry Smith, não tem como você não ser cool, né? Não tem como. É, e, quer falar um pouquinho? Cara, eu vou falar assim, porque, eu não conhecia muito da vida do Mapplethorne, conhecia os trabalhos, assim, mais clichêzão, sabe? Aqueles trabalhos, que o pessoal sempre vai fazer, campanha de racismo, daí coloca as fotos do Mapplethorne, não sei o quê. E, e cara, quando você vai um pouquinho além, não precisa nem se aprofundar muito não, porque assim, só passando, dando um, mais um passinho ali, subindo mais um degrau, você já começa a esbarrar num lado do Mapplethorne, que fala sobre erotismo de uma maneira tão suja e bizarra e, e bonita, que é, é muito visceral, assim, né? com certeza, ele estaria, assim, numa lista bizarra de artistas proibidos hoje em dia. Deve ser, né? Várias fotos dele hoje em dia não devem ser exibidas aí mundo afora. Sim. Porque ele começou de uma maneira muito simples, né? Acho que ele começou com câmeras bem caseiras, assim, os trabalhos dele, as primeiras fotos e tal, e daí, quando ele foi crescendo como fotógrafo, estudando, ele entrou no mundo do BDSM, né? Da bombagem, sadomasoquismo. É. E, cara, assim, você vê o Mapplethorne, assim, bonito, essa coisa, assim, suave, né? Que nem esse copo de leite, olha só como ele é gracioso, essa fotografia é límpida, e daí, de repente, você pega um autorretrato dele, introduzindo coisas no próprio ânus, daí você já vai pra um outro sentido, pra um outro grau de, como que eu posso falar, de, não sei nem o que dizer, assim, um outro grau de, é, é. Pô, é uma autoinvestigação através da fotografia, né? Vai além, assim, do só captar a imagem. A fotografia não é retratar a realidade, né? É uma montagem da realidade, praticamente. Sim, sim, isso é uma questão também. E o Mapplethorne tem uma história interessante, que, se eu não me engano, foi minha namorada que leu num livro da Patti Smith, falando da vida dela e tal, se eu não me engano, posso estar viajando, mas ela, a Patti Smith comprou uma câmera, pra ela, e aí, ele, é, é, e parece que eles eram um casal no início, eles eram um crush, se pegaram e tal, aí depois descobriram. Acho que era uma parada meio amor livre, assim, e tal. É, aí depois o Mapplethorne se descobriu gay, e ela se descobriu amiga deles, ficaram amigos realmente até o final da vida, até onde eu lembre. Sim. E ela comprou a câmera pra ela, e ela viu que não, ela não sabia, não entendia nada, não era, a expressão artística dela não era essa, ela deu, parece que a câmera pro Mapplethorne, e por acaso, ele, ah, vamos fazer umas fotos aqui. e aí ele virou um dos fotógrafos mais importantes do, do século XX, né, então, é, e tem, essa investigação dele realmente é muito interessante, quem vê essa foto, e algumas das próximas que a gente botou aí no slide, é, tem uma, uma, tem uma questão sexual já nessa, nesse copo de leite, obviamente, né. Sim, mas é muito, é muito sutil ainda, né. É muito sutil, claro, né, e, e tem essa, essa, essa sutileza, né, de você retratar, esse, esse moço, se eu não me engano, é um albino, é, e, e o, e eu, eu não sei se os dois, mas eu acho que os dois, eles tinham um problema que eu não sei o nome, de nascimento, que você nasce em pelos, nenhum, eles não rasparam a sobrancelha. Ah, esse detalhe eu não sabia não. É, tem, tem que ler, tá, porque isso, sabe quando você lê isso há muito tempo, você pode estar falando bobagem, mas se eu não me engano, é isso sim. Enfim, é, então ele estava brincando com, com a sutileza das imagens, com fotografias muito bem iluminadas, e tal, em algum momento ele partir para as fotos de BDSM pesadonas, né, tem umas, realmente que são pesadonas, para quem não, não, não conhece, não, não é fetichista e tal, que são bem fortes, né, até mais fortes do que essa, que é um chicote que ele bota no, no autorretrato do chicote na, na, né, mas enfim, o Mapplethorpe é, é muito importante para, para, para fotografia de vanguarda, assim, no sentido de, de libertação da sexualidade e tal, né. Sim, e, e ele é muito discutido, né, porque, o pessoal fala muito sobre a questão de, ele tem um livro só sobre homens negros, daí se fala muito sobre a, a hipersexualização do homem negro, é, e se, se desdobrou, né, muitas interpretações sobre o próprio trabalho dele, é, anos depois. Sim. É bem, bem comum ver as fotos do Mapplethorpe, representando esses homens assim, desnudos, tem muita foto de, é, de falo, né, assim, com aquela coisa falocêntrica mesmo, ele trabalha muito com isso, muito couro, eu não pude colocar aqui, gente, que com certeza o YouTube ia derrubar a live na hora, não, assim, na hora, se ele já derrubou a live aqui, quando eu estava mostrando os mamilos de Vênus esses dias, imagina mostrar uma, uma pessoa aí. É. Eu acho que eu coloquei até uma, ah não, eu coloquei essa aqui. É. Que cara, tinha que colocar, é, ah meu Deus, como assim, eu vou esquecer o nome da, da, da mulher. me ajuda. Ah, eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, é aquela cantora, agora, meu Deus do céu, eu estou me sentindo um lixo agora. Depois você bota nos comentários do vídeo. Caraca, mas eu gosto muito dela, eu até peguei essa foto, porque eu gosto dessa mulher, e eu gosto muito do trabalho dela, e eu falei, cara, eu tenho que colocar aquela foto do Mapplethorpe representando ela, porque tem essa coisa meio Keith Haring, assim, de pintura, uma coisa bem, é verdade, é, tribal, assim, né, lembra até, lembra que você mostrou agora há pouco da tua tela aí, um cara que representava lá umas, umas coisas tribais africanas e tal. O Malik, é, o Malik Sidney. É isso, aham, retrata muito, tem muito, dialoga muito com isso. Pessoal, coloca aí nos comentários, por favor, eu não posso ter esquecido o nome dessa mulher, não é, ele não é uma dona não, pelo amor de Deus. É, porque é isso, esqueci, não, não, deixa que, é na ponta da língua, mas eu esqueci, tô me sentindo muito mal. Relax. Mas ele, ele é, ele é foda. Grace Jones. Grace Jones. Grace Jones? Deixa eu ver. Eu tô em dúvida, se é Grace Jones. Relax. É assim, é assim, é assim. É isso? Uhum. Eu tô, tô dando um Google aqui no meio. Ela sim, ela sim. Mas é engraçado que eu conheço o Metal Thorpe, mas essa imagem eu nunca tinha visto, cara. É, eu tava fazendo esses dias lá, uma, uma thread lá no Twitter sobre ele, e eu tava pesquisando, né, sobre a questão lá do, da censura do, do trabalho dele e tal, e daí por acaso eu achei essa daí, da Grace Jones. Aí eu falei, cara. Ah, sim, 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 eu não conhecia. Isso que dá você não ter livro do, porque o Metal Thorpe eu conheço de internet, eu não tenho nenhum livro dele em casa, eu tenho alguns até que eu separei aqui, caso precise mostrar, tá vendo? Caso venha na cabeça, eu tenho aqui o livro na mão, mas eu não tenho nada do Metal Thorpe, isso é uma carência, né, a internet ela não, ela só vai te mostrar o, o highlight, só aquilo que é o mais famoso artista, né? Não, e saca só, teve o, sobre censura, né, que eu tava vendo sobre o Mapplethorpe, teve uma, uma estudante lá na Inglaterra, isso anos 2000 já, 2000 e pouco, 2002, 2003, ela tava fazendo o TCC dela, né, o trabalho de conclusão de curso dela em artes, não sei o que, sobre o Mapplethorpe, e ela pegou alguns livros dele emprestados da biblioteca, e ela tava fazendo um trabalho exatamente sobre o, as fotografias mal ditas dele, que são umas fotografias que retratam Golden Rain, umas coisas assim, First, umas coisas bem, bem pesadas, e, e daí ela levou pra uma, pra uma loja de tirar foto, de fotocópia, assim, que isso foi, vou tirar umas fotocópias aqui, pra colocar no meu trabalho essas fotos, né, e tal, não sei o que, porra, e daí ela chegou lá no cara, o, e deu lá, falou, ah, quero cópia dessas fotos aqui, o cara pegou o livro, viu as fotos, ele foi pra dentro da loja, e ele ligou pra polícia, Caralho, gente, que isso? E daí a polícia chegou e confiscou o livro da biblioteca da universidade, e a menina começou a ficar perdida num processo criminal muito louco, por, por estar carregando conteúdo de, de teor, é, era, não era nem erótico, era assim, vilipidioso, ah, subversivo, vilipidioso, eu acho que era uma parada nesse sentido, que, pô, a Inglaterra, né, era crime ser gay, até, sei lá, até quase anos 80, então, tinham ali vários tabus, vários preconceitos, e, e ela começou, e a polícia só devolveu o livro pra biblioteca da universidade, seis meses depois. Meu Deus, gente, é. O reitor, a, 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 a polícia chegou a fazer a proposta que devolveria o livro se, é, eles pudessem arrancar as páginas que eles achassem, vilipidiosas demais. Não é possível, cara. É tudo bem, né, ai meu Deus. Aí o reitor da universidade falou, não, não, vai devolver o livro inteiro, pegou o livro inteiro e devolve o livro inteiro. Daí demorou seis meses, daí devolveram o livro pra, pra menina. Pra menina não, né, pra biblioteca. Mas a menina não conseguiu fazer, não conseguiu fazer as cópias dela, coitado. Não, é muito doido, é muito doido. Cara, peguei e separei essa, acho que ela é finlandesa, se não me engano, a Marie Hoeg, não sei como que pronuncia esse O aí, com esse cruzinho no meio, que é uma, é uma fotógrafa, vou falar bem rapidinho dela, porque o nosso tempo já tá indo, eu acho que a gente tem que dar uma acelerada, até, se quiser mostrar todos. Mas ela é uma fotógrafa finlandesa, e, que tava discutindo questões de gênero, ali no final do século XIX, no comecinho do século XX. Então, são fotografias extremamente montadas, essa coisa bem estúdio, tradicional e tal, e, além de ter essa questão da fotografia, ela também trazia muito, ela usava o estúdio dela de fotografia, como encontro de mulheres, é, sufragistas. Então, era meio que o estúdio dela, era um clubinho, pra desconstruir questões de gênero, porque lá as mulheres podiam fumar, que era uma coisa, assim, super subversiva da época. Que nem você falou da mulher se depilar, que daí era o que, nananã, fumar também, né, que era uma coisa extremamente masculina, e tal, até o Guilherme colocou aqui, das putas ali, uma curiosidade aqui, diz as lendas, que a unha francesinha, é só na beiradinha, coisas, então, tem texto daí, e, e ela fazia, tipo, um clubinho de sufragistas, e o, todo o movimento pelo voto feminino, lá na Finlândia, começou, por causa do, do trabalho dela, lá em algumas cidadezinhas, né, ela foi uma das pioneiras, nesse sentido. Então, ela colocava, ela colocava o pessoal ali, vestido com essas roupinhas, mas ela também gostava de fazer essas inversões, tipo, aqui, né, onde ela se coloca ali, na figura do homem, coloca ali o homem na figura da mulher, pra, hoje em dia, a gente tira de letra isso daqui, né, carnaval no Rio de Janeiro e tal, mas, na época dela, acabava sendo uma discussão de gênero muito forte, e era muito impactante, por causa do, do, da questão da foto, né, ser vista como, o retrato da identidade, né, você ia pro estúdio, pra imortalizar a sua aparência, seu retrato ali, e, de repente, ela vai e zoa completamente com o retrato das pessoas. Genial. E depois, ela ainda abriu uma editora, uma gráfica que priorizava obras escritas por mulheres. Olha só. Na hora da impressão. Muito interessante, gostei bastante do trabalho dela. Não conhecia, não. Genial. Não conhecia mais. E tem muito mais uma importância histórica, eu acho, do que necessariamente da técnica fotográfica, porque na técnica fotográfica, não é nada também absurdo, mas traz aí uma, uma brincadeirinha com esse... É, mas como uma... Mas ela é uma boa retratista, né, ela domina bem a técnica de retrato, né. Sim, ela tinha... Ela ensinava também, né, o ateliê também era um lugar de, de cursos e tal. Ela... A esposa dela, ela conheceu na escola de... Conheceu na Islândia, quando ela estava estudando ainda mais fotografia e tal, ela foi fazer um curso, dela conheceu a esposa dela também, estudando fotografia, elas tinham estúdio juntas, né. Então, era bem interessante, assim, a pegada do trabalho delas. Valeu. Vou passar, vou pesquisar. fofinhas. Cadê? E essa... Eu achei que era uma moça, quando você mandou esse fotógrafo. É um cara, né? É um cara, o Ren Hang é um cara. Que morreu ano passado, inclusive. É... É... Por suicídio, infelizmente. É. É, o Ren Hang, ele... Ele... O Ren Hang, ele tinha uma pegada que me lembra muito também o Nobuyoshi Araki, que é um japonês, o Ren Hang é chinês, né? O Nobuyoshi Araki é japonês. Mas também de... É... As questões são sempre muito sexuais, assim, mas com sempre uma subversão do que está acontecendo ali, né? Então, as fotos são sempre muito exóticas, com enquadramentos estranhos, né? Por exemplo, a próxima, eu acho. Bota a próxima. Né? É... Ah, você botou essa. Tá. Botei. É, enfim, mas... É... Você não... Quando você bate o olho, você não entende muito bem o que está acontecendo com aqueles corpos, né? Isso, na verdade, faz parte de uma... Não sei se eu posso dizer de uma tradição fotográfica, né? Mas de retratar corpos de forma que pareçam outras coisas, né? O André Quertes, por exemplo, já tinha feito isso. É... Ah, está fugindo o nome agora. Mas, enfim. Mas tem outros fotógrafos que já faziam isso. É... E o Ren Hang, eu não sei se devido às condições de depressão e tal, ele sempre fazia isso dentro de casa ou no arredor da sua... da sua... de onde ele morava e tal. As pessoas iam até lá, geralmente amigos e tal. E sempre com essa luz direta, com flash duro e tal, pra... pra... ressaltar o... o fotografado, né? É bem visceral, assim, bem íntimo, né? É bem visceral. Ele pega o que... modelos, né? Meninas e meninos que poderiam ser... é... é... capa de revista, muitas vezes, e ele faz a foto de forma que, porra, aquilo não entraria nunca numa revista, né? Essa aí, por sinal, essa aí talvez entrasse numa vogue, sabe? Uma revista de moda mais... mais loucona, mais pra frentex e tal. Mas nunca numa capa de uma revista comum de moda, né? Não, ela tem um aspecto sujo, né? Exato. Ela tá com o olho meio caído, meio que... com sono, sei lá, né? Chapada. Meio chapada, talvez, com cigarro na boca. E ela não tá segurando de uma maneira sensual. Ela tá encarando a câmera de uma forma não muito sensual. Entende? Então, o Ren Hang, ele... ele é importante nesse quesito. E, novamente, tem imagens muito mais polêmicas que a gente não pôde botar aqui. Pesquisem, gente. Pesquisem. Tem muita coisa bem legal. Coloquei uma lá no... no Instagram dele, que tem um pavão, assim. É. Substitui o olhar da... da modelo. Muito boa. Muito boa também. É. Gostei do Ren. Ó, o Vitor colocou aqui, ó. Resumo da nossa live de hoje. O que aprendemos? Para ser um fotógrafo famoso, você tem que ter um nome legal e saber de bruxaria. É basicamente isso, cara. Se você tiver um nome maneiro e saber bruxaria, na verdade, você vai ser qualquer coisa famosa, sabe? Um arquiteto famoso, um sei lá. Um... Sei lá, engenheiro famoso, sabe? Ó, vou dizer que Rodrigo Rética soa bem, cara. Eu acho que tem futuro aí. Só falta eu ser bruxo. Falta ser bruxo. Vai ser tentaroso, é bruxo, já. Tô começando, tô começando. Vai que um dia eu fique famoso. É. E... Ai, cadê? Ih, ficou sem legenda essa foto. Ah, não, tá lá em cima. Tava lá em cima. Tava lá em cima. Tava lá em cima. Tá lá em cima. João Roberto... João Roberto Ripper. Ripper. Ripper que fala mesmo? É Ripper, né? Ripper, mas o pessoal fala Ripper, né? É... O que é um nome engraçado, né? Porque Ripper me lembra o Jack the Ripper, né? O Jack Estripador, né? E aí, quando você conhece o João Roberto Ripper, é totalmente inverso. É uma pessoa dócil, carinhosa, maravilhosa, sabe? Eu tive a... Ele é do Rio, então eu tive a oportunidade de ter aula com ele. É... E, assim, pra falar do Ripper, assim, é... Já aviso logo que qualquer ser humano que tem o mínimo de empatia por outro ser humano, você vê uma palestra, uma aula do Ripper, você fica engasgado até aqui, assim, ó. Porque o cara é um super humanista, é... Assim, é... É até difícil falar um pouco do Ripper sem se emocionar, na verdade, assim. Ele tem um trabalho muito bonito de fotografia social, que a gente chama, né? Ele, inclusive, acho que usa esse termo. É... Foi amigo do Salgado, inclusive, começaram há muito tempo, né? Do Sebastião Salgado. E os dois têm uma pegada de fotografia social, é... Mas, de certa forma, bem diferente, por outro lado. O Sebastião Salgado tem umas polêmicas em torno do trabalho dele e tal. O Ripper, é... Por exemplo, ele fotografa... É... Basicamente, problemas sociais. Né? Só que ele tem um viés que ele tenta... De tudo pra que jamais você transforme aquilo num fetiche mercadológico. Não glamouriza. É, ele tenta não glamourizar a imagem. Ou seja, de forma que a imagem venha antes do problema. Isso acontece ao ver de algumas pessoas com o Sebastião Salgado. Você olha primeiro a estética, você vê que a foto é foda, aí a foto é bonita demais. Você botaria ela na parede, você pagaria caro. Aí, depois, você lembra que tem um problema social por trás daquela estética. Isso é uma questão a se pensar quando se fotografa... Quando se faz foto social ou fotojornalismo e tal, né? A questão tem que vir antes da imagem. Ou a imagem tem que te despertar uma questão pra você repensar o problema social. Então, esse menino... Por acaso, você botou aí na tela. Ele falou sobre esse menino. Esse menino, ele é um trabalhador escravo na Bahia. Acho que na Bahia, tá? Não lembro agora. Ele falou numa palestra. Então, o Ripper, com as fotos dele, ele já ajudou pessoas a se libertarem. O trabalho dele tem força social real, assim. Direto, na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Ele tem uma outra que eu também não trouxe, também. Eu lembrei agora. Que é um senhorzinho de chapéu, assim, no campo, sorrindo, todo desdentado, feliz da vida. Com a carteira de trabalho pela primeira vez na vida. Ele falou isso em palestra. Então, toda a foto dele tem uma história forte por trás. Imagina um senhor de idade, não sei qual a idade, a primeira vez na vida, comemorando sua carteira de trabalho. Porque, antes disso, as condições de trabalho eram como a gente já pode imaginar, né? Então, o trabalho dele é foda. O trabalho dele é importante demais. Recentemente, eu já falo logo que ele estava com uma vaquinha, crowdfunding da vida aí. Porque ele estava com um problema... Não sei se está bem agora. Estava com um problema de saúde. Mas o Ripper, ao contrário do Salgado, não é rico. Então, estava rolando uma vaquinha entre fotógrafos para comprar as obras do Ripper para ajudar ele nessa questão de saúde e tal. E ele tem... Ele fala claramente uma coisa que deveria ser óbvia, né? Mas que, tipo... Por que que a cultura pobre? Por que que o negro? Por que que a pessoa da comunidade, da favela, sei lá o quê? Por que que a gente acha que, historicamente, isso foi dito como não fosse o padrão de beleza? Por que que isso não faz parte do padrão de beleza? Ele discute isso e ele fala assim... Gente, isso pra mim é lindo. E eu fotografo porque é lindo. Ou seja, ele não fotografa só foto para... extrair uma questão ali de crítica social. Ele fotografa também o que é belo. Então, só que o que é belo para ele não é o que é belo para a sociedade no todo. Então, não sei nem se ele usaria esse termo, mas ele está desconstruindo a beleza, né? Revendo tudo isso. O trabalho dele é muito forte. E ele tem um projeto... Ah, desculpa. Ele teve uma escola na Maré, aqui no Rio, na comunidade, durante 12 anos, sei lá. Muitos anos, tá? Eu conheci alguns... Tem dois alunos deles que são meus amigos, assim, que é o Ratão e o Baltar. Foram alunos do Ripper que hoje são grandes fotógrafos, igualmente importantes, assim. E, se eu não me engano, eles me explicaram que o... Eu não lembro o nome da escola, mas era uma escola que durou anos, que era para formar fotógrafos. Tinha aula de psicologia, de filosofia, de sociologia, para você virar fotógrafo. Eu quero ver onde é que tem isso por aí, tá? Só avisando. Não é qualquer lugar. Geralmente, a gente aprende técnica e olha lá, na maioria dos cursos, né? E faço uma crítica mesmo a muitos cursos que tem por aí, tá? Pelo Brasil afora. Felizmente, eu dei aula em escolas que se preocupavam com a questão social, com a questão cultural. Tinha, obrigatoriamente, na grade curricular das aulas que eu dava no Ateliê da Imagem, por exemplo, história da fotografia era parte necessária. Não era só aprender a clicar. Então, o Ripper tinha essa preocupação há muito tempo e tal, e ele tem uma palestra, um curso, na verdade, um curso curto chamado Fotografia do Bem-Querer, ou alguma coisa parecida com isso. E o nome já é fofo, né? Em si. Então, é isso. Como fotografar o bem-querer das pessoas. E, só pra fechar, que eu tô falando muito, porque ele é importante pra mim e pro mundo, eu acho. O Ripper disse em palestra uma vez que é o seguinte, ele fez essa foto dessas duas crianças. Não sei se vocês repararam, são duas, né? Tem uma bem sem foco e a outra no plano focal, no ponto focal ali da imagem. As duas sorrindo, brincando numa água e tal. Se banhando. Se ele faz essa foto, ele pega o negativo e mostra pras crianças. Oi, tudo bem? Você se sente... O que você acha? Ah, gostei, adorei. Você se sente representada por essa imagem? Se a pessoa diz não, ele queima o negativo na frente dela. Isso é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Não ter apego pela própria imagem, porque a imagem é foda às vezes, e a pessoa fala não, isso aí não sou eu não. Desculpa. Porque ele não quer estetizar, né? Ele não quer estetizar, às vezes, a dor do outro ou a alegria do outro. Ele também não quer estetizar a alegria do outro, muitas vezes, né? Capitalizar à toa, assim. Simplesmente pelo capitalizar. Essa palavra já resume, né? É, só pelo clique, né? É, exato. Então, quando ele falou isso, é muito bonito, né? Hoje ele faz isso digitalmente, claro, né? Mas ele fala, olha esse arquivo aqui. Você se sente representado? Não. Ele apaga. Na hora. Aí você pensa, ah, mentira. Cara, se você conhecesse, você não ia duvidar, sabe? Maravilhoso. Então, fica a dica. Conheçam mais o Reaper, gente. Lindo. Jami, adoro suas aulas. Está lá em Valparaíso, no Chile. Cara, daqui... Eu fico muito, assim. Uma das coisas que eu fico mais impressionado com o canal é isso, sabe? Alcançar pessoas do Chile, Venezuela, de outros estados do Brasil. Eu fico muito, muito feliz. E o Vitor Borba aqui, olha, ele comentou saudades do ateliê. É. Acho que ele... Ateliê Oriente que você falou? É. Então, gente. É uma coisa... Um problema social que rolou. Em 2019, a Ateliê da Imagem e o Ateliê Oriente fecharam. Isso é inacreditável. E o Ateliê da Imagem, por exemplo, tinha 20 anos de escola. Era a escola mais tradicional de fotografia do Rio de Janeiro. Fechou. Depois de 20 anos. Então, estamos vivendo tempos sombrios, assim. Bizarro. Bizarro mesmo. Ih, acho que eu pulei uma aqui, né? Dessa... Não, cadê? Aqui. Francesca Udman. Cara, vamos acelerar nessas? Vamos acelerar. Vamos acelerar. Vai lá. Quem é Francesca Udman? Para as pessoas pesquisarem depois mais sobre ela. Gosto muito, me inspira. Próxima. Estou brincando. A Francesca Udman tem um trabalho de corpo. É tudo autorretrato. É sempre ela nas fotos, tá? E é uma... Assim, a Francesca Udman, ela tem que tomar cuidado para pesquisar sobre o trabalho dela. Principalmente quem tem medo de gatilho de depressão, tá? Ela é problemática, assim. Mas ela é... Vamos dizer assim. É uma maneira muito interessante e bonita de como ela se retratou os seus problemas psicológicos através das suas fotografias. E muitas das fotos dela são como essa aí, que ela está mostrando a própria cara e ao longo da vida ela foi sumindo das fotos, né? Ou com longa exposição, que a foto fica borrada, né? Ou atrás de um papel de parede da parede. Então, ela tem um trabalho de autoanálise, vamos dizer assim. Não sei se esse termo é correto, mas muito importante, assim. E sempre se usando como performer, né? Ela era... Ela performava para a própria foto, autorretrato. Gostei muito. Bom demais. É bom pesquisá-la. Ah, aqui daí você chegou numa que é favorita em comum da gente aqui. É. Uma favorita em comum. Hã? Gosta muito. Gosto, gosto bastante. Acho assim, o trabalho dela... Ela até tem umas frases, assim, que eu estava pesquisando ela para fazer um podcast. Quer dizer, vai rolar ainda o podcast e tal. E... Porque ela não é só fotógrafa, né? Ela até fala que ela não faz fotografia, né? Ela faz ativismo visual. Ela tem várias entrevistas onde ela fala sobre o... O potencial do trabalho dela na discussão de... Dos direitos LGBTs, das mulheres na África. Acho que ela é da África do Sul, não é? Eu não tenho certeza. Eu sigo ela no Instagram, inclusive. Ah! Mas eu não... Eu acho que ela é. Se eu não me engano, é. Mas, enfim. Ela pega e traz uma discussão muito forte sobre isso, né? Que, pô, tem lugares da África que até pouco tempo atrás você tinha aquela questão de arrancar o clitóris, né? Das mulheres, né? A mutilação feminina e tal. E ela traz essas discussões, assim, né? No trabalho dela, no ativismo dela. E... E também, né? Muito forte essa questão de identidade. Que nem eu tinha falado antes lá do... Abdujilu? Claro. Sobre entender, né? O que é essa África pós-colonial. Encontrar uma própria identidade. Quem é essa pessoa que está retratada? Aí ela também trabalha muito com autorretrato, né? Acho que é praticamente tudo, né? Que ela faz autorretrato. E essa daqui é daquela série dela, né? Que são trezentos e tantas fotografias, não são? De autorretrato? Eu acho que sim. Provavelmente, né? São muitos autorretratos, né? Que ela faz. E aí? E por que você gosta dela também? Cara, então... Ela... Eu acho que eu trouxe ela... Porque você falou o seguinte... Pra gente não se apegar necessariamente àquilo que a gente gosta intelectualmente, sabe? E ela... Eu conheci... Sei lá como. Pelo Instagram mesmo. E descobri que era uma artista ativa. Fui seguir o Instagram e vi que era uma pessoa. Tipo... O Instagram dela era uma pessoa. Sabe? Uma pessoa. Que faz foto com as amigas num bar, zoando, sabe? Mas que tem um trabalho muito forte de corpo também, de autorretrato. E eu, por algum motivo... Ela... Eu acho, na verdade, cara, que todos esses fotógrafos e fotógrafos africanos e tal passaram a reverberar em mim, assim, depois que eu conheci o Maleksi de B, sabe? E como que o negro, por exemplo, é retratado historicamente pelos outros e como ele está sendo retratado ou autorretratado hoje, né? Então, por exemplo, a questão da pele negra é uma questão muito séria na história da fotografia. Tem uma moça que, inclusive, fez uma tese de doutorado que saiu até numa revista Zoom, que é uma revista dessa aqui, que, inclusive, eu recomendo fortemente. É, possivelmente, a melhor revista de fotografia do Brasil. Revista Zoom. É do Instituto Moreira Salles, tá? E teve uma... Não sei se foi capa, tá? Não me lembro. Mas com o Maleksi de B. E já teve com a Zanelli também, tá? Não sei se... Acho que ela foi capa da revista Zoom, se eu não me engano. Algumas edições atrás. Mas, enfim, teve uma tese de doutorado que saiu numa revista Zoom sobre como que a pele negra era retratada. Aí você pensa, ah, isso é do ponto de vista subjetivo do fotógrafo? Não. Do ponto de vista químico. Tipo, a química da Kodak não era capaz de representar a pele negra com fidelidade. Isso era químico, além de físico, óptico também, né? Porque você medir a luz numa pele muito branca é diferente de você medir a luz numa pele muito negra. Porque a medição do fotômetro, né? Fotômetro que tá na câmera, geralmente, tá? Os mais comuns. Ele é por... A luz bate e volta na câmera. E a câmera registra a luz que volta na câmera, certo? Então, quando bate numa pele muito branca, essa luz volta com mais intensidade. Quando bate na pele negra, volta com menos intensidade. Isso, então, toda a história da fotografia tornou como padrão um tipo de pele que não era negra. Tanto do ponto de vista óptico, físico, óptico, como eu falei agora, da luz que bate, reverberta e sei lá, quanto do ponto de vista da revelação química, que não revelava bem a pele negra. E aí teve uma moça agora, tem em 2015, sei lá, pouco tempo atrás, fez uma tese, acho que doutorado, tentando provar que a Kodak pecou nisso. E ela fala... Positamente. Ah, e aquela coisa, né, tem que tomar cuidado com os anacronismos, né? Ah, sim. Talvez de pensar assim, até estava lendo sobre esse filme novo da Beyoncé, que está se falando muito sobre essa questão do retrato da África, da pessoa negra, não sei o que. E eu estava lendo um artigo que falava, conversando com uma amiga, inclusive, que estava falando sobre isso. Sobre como a gente normalizou ao passar de história, seja através da indústria, da cultura, que o comum, o normal, é o branco. Todo o resto é exótico, todo o resto é tipo uma outra coisa que a gente deveria criar uma categoria separada, e talvez seja nessa questão, né? Tudo era pensado pra aquele tom de pele, saca? É. Então é aquela coisa que a gente poderia chamar do racismo estrutural. Não acho que a Kodak fez isso de vilã. Eu sou filha da puta, eu vou fazer... Porque era assim. E ela era uma empresa e ela tinha que vender, então era estrutural. E quem ia comprar era quem tinha grana, e quem tinha grana era branco, então tem que fazer o melhor pra retratar o branco, e pronto. Exato. Inclusive tinha umas cartelas chamadas shearlays. As shearlays eram modelos que você fazia foto das shearlays com uma roupa específica, e do lado tinha uma palheta de cores. Todas as shearlays eram brancas. Ou seja, deixa eu ver se a minha foto está equivalente à shearlays. Era um cartão de referência. Ah, pô, as cores estão iguaizinhas da shearlays. Logo, a minha foto está perfeita. Olha que interessante. É, pois é. Então pode ser que não seja intencional, mas é assim, a pessoa pensou, não, eu sou aqui da KKK, então vou fazer assim, né? Não, não é isso, mas aconteceu, e a gente tem que rever, e é o que estão fazendo, esse revisionismo. Então, aí, o que aconteceu com os fotógrafos negros da modernidade? Ele falou assim, eu vou me retratar, a minha pele escura como ela é. Ou, às vezes, até mais do que ela é, entendeu? Eu quero contraste, por exemplo, nessa aí, que ela é quase uma estátua, né? Porque é tudo preto, né? Inclusive o cabelo é do mesmo tom da pele, que é do mesmo tom da roupa, do mesmo tom do lábio, é tudo do mesmo tom, e dá um super contraste com os olhos brancos. Isso é, eu acho isso fascinante de ver, sabe, hoje, que é uma coisa muito da fotografia moderna, né? Sim, e o trabalho dela é muito foda, cara, é muito foda. É, e ela transforma também, que eu falei do Malick C.D.B., né? Ela também mistura muito coisas novas da modernidade, tipo dinheiro na cabeça, pneu, não sei o que lá, mas de forma que você olha de longe, parece uma estátua mítica do passado. Sim. Está culturada. E aí, parece ser uma esponja, talvez, ali no cabelo, alguma coisa assim, né, também. É, exato. Mas se olha de longe, pode ser um black, um black. Se olha de longe, pode ser uma coroa, mas de perto você vê que é um objeto da modernidade, um objeto kit, né, tosco. Sim. Isso é brilhante. Como era o nome lá do fotógrafo japonês? O Guilherme está perguntando aqui. Nobuyoshi Araki. Nobuyoshi Araki. É, Araki. Tá. Depois a gente coloca aqui nos comentários também o nome dessas pessoas. E vamos aqui avançar. Vamos dar conta? Vamos. Acho que esse é o último que eu coloquei na lista. Beleza. Que é o Katsunai Shurais. Já conhecia esse cara? Não, mas achei foda. Cara, aí é assim, é um nível assim de bizarrice fotográfica. Absurdo, né? Porque não é só fazer o clique. É todo montar o cenário, né? E ele trabalha muito com essa construção do cenário e com toda a simbologia que esse cenário pode carregar. E o trabalho dele fala muito sobre neocolonialismo e decolonialismo, né? Decoloniação. Eu acho que, porra, ele podia dirigir, sei lá, a fotografia de um clipe do Emicida. Ia ser foda. Apoio. Né? Porque ele tem uma estética, assim, que mistura tudo, né? Mistura ela desde a impressão na parede, as roupas que as pessoas usam. É uma coisa meio barroca quando a gente pensa nas poses e no jeito que ele aplica a luz. Não tem um quê, assim, de barroca, essa luz muito direcionada. Uma luz pra cada rosto, né? Exato. É tudo muito pensado pra criar essa cena aí. Pô, eu não sei se ele já trabalhou com a Beyoncé alguma vez, se ele já fez alguma coisa pra ela, mas devia. Beyoncé, Emicida, essas pessoas aí tão pedindo. E as simbologias que ele traz também, né? Porque esse trabalho aí, por exemplo, é totalmente símbolo. Não é só a foto, mas todos os símbolos que ele coloca ali naquela foto. As roupas das pessoas, o que tá escrito ali no carrinho, né? Shopping for Jesus. Tudo, tudo, tudo. E lá no fundo, numa imagem preta e branca, essa questão ancestral. E ali em volta o retrato de um cara ali que provavelmente era um colonizador. Não vou saber identificar quem é aquele cara ali do retrato. Mas provavelmente é algum conquistador, né? Alguém que esteve ali relacionado ao passado de exploração da África. E ali aí o retrato de Jesus. Então, traz uma série de narrativas. Até o, acho que foi o Vitor que comentou aqui no chat, que conta uma história. Isso tudo traz uma história e uma desconstrução até mesmo dessa história. Tá falando, né? Sobre a história de um povo. A história de um... A construção da imagem desse povo. E eu acho que a fotografia, assim, trabalhada nesse sentido teatral, também é capaz de falar, né? Sobre essas coisas, sobre essas questões. Isso. E eu acho muito foda. E agora eu que tô vendo, por exemplo, que nem eu falei, lá na Beyoncé, quando ela fez o Lemonade, quando ela fez esse novo filme, o que o Emicida tá fazendo em vários videoclipes dele, né? Onde ele mexe com essa questão da imagem. Acho que é Boa Esperança, não é? Aquele... não tá ligado? Do Emicida? É. Ah, eu vi vários clipes novos, mas não sei. Tem um clipe que é bem forte, assim, nesse sentido de discussão da imagem da pessoa negra. Acho que é Boa Esperança, se não me engano. Ah, sei, sei, sei. Que tem a moça no restaurante, né? É um que eles estão numa casa e daí, tipo, os empregados se revoltam e tomam a casa de assalto, invertem toda a lógica ali do cenário. É muito nesse sentido. E vencemos. Depois de duas horas de falação... Isso. Chegamos aqui à última imagem do slide. Meu Deus do céu. O pessoal repercutiu aqui muitas coisas no chat, eu vou ler aqui pra gente rapidinho. A Laís comentou aqui, ó, acho que eu tava até aqui na tela já, ó. Hética é o nosso Sakura Cardcaptor, pô. É, é, é. Total, total, total. É o mesmo, tá? Na verdade. O Bernardo comentou aqui da Grace Jones. Quem mais? O Reginaldo aqui falou do Reaper. Quem mais que o pessoal comentou aqui? O Victor colocou aí, eu sigo muito... Eu sinto muito que as fotos do Sebastião têm muito desse glamour lá, quando a gente tava falando de glamourizar a miséria, às vezes, né? Querer ganhar em cima disso. O Felipe, o Felipe chegou agora. Pô, o Felipe chegou no final, mas tudo bem, vai ficar gravado, você pode poder assistir. Grande abraço aí pra você. E o Guilherme comentou aqui, ó. Quanto ao branco ser normal, ser normal numa sociedade doente, não é evidência de lucidez. Né? Acho que é bem por aí também, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. E o Victor colocou aqui que tá amando o trabalho da Zanelli. E, cara, conhece mais sobre o trabalho da Zanelli. É muito, muito bom, muito legal. E o Igor comentou aqui que o trabalho do Kazunai lembra o de Stromae. Stromae. Não conheço. Stromae é o músico, né? Cantor? Não, não conheço. É o Stromae é bom demais. É, quem é, quem é? Deixa eu ver. É um cantor, ele parou de cantar, na verdade, né? Não tô ligado, não conheço pessoa. Acho que ele não aguentou a fama. Ah, é? Pô. É. Tem coleguinhas nossos lá, do nosso grupinho de youtubers, que estamos nós, Antídoto e companhia, que já fizeram um vídeo sobre esse moço, sobre esse menino. Vou dar uma olhada, não conheço esse cara. Me interessei. Aqui já abriu aqui no Google Images, aqui já me interessei. O Victor colocou live maravilhosa essa. Obrigado. Pô, cara, que bom. Assim, quando eu vi essa seleção aí que o Victor trouxe, eu falei, gente, isso daqui, a gente vai virar à noite. Eu não te falei lá no WhatsApp? Que a gente vai virar à noite. Vai render muito. Enfim, mas eu gostei bastante do nosso papo. Espero que o pessoal aí tenha gostado bastante também. Aqui, você quer mostrar mais seu site aí pra galera? Quer fazer mais? Cara, não. Na verdade, eu acho que... Tá de boa? É, tá de boa. Eu só queria mostrar que eu, ó, pra uma versão 2, ó. Já, ó. Tá? Livros que eu não falei. Esse Holy Bible, inclusive, não é a Bíblia, tá? É um fotolivro. Então, livros que eu não falei, mas que eu trouxe, querendo muito falar, mas eu imaginei que não ia dar tempo. Então, fica pra uma outra oportunidade. Ah, então, já vamos planejar a segunda aí. Eu sou o Pertopo, super me amarro. Falar contigo é sempre uma satisfação. O que tem aí? Holy Bible, Holy Bible. É de quem? Mas é, tipo, fotógrafos diversos e tals? São dois fotógrafos. Cara, isso aqui é uma obra-prima. É uma versão... São interpretações fotográficas da Bíblia. É um trabalho louco de edição, assim. Um negócio... É. Fica só como... Na parte dois, acho que a gente pode pegar e fazer um corte, assim, uma temática, sabe? Fotos que a gente acha foda de, sei lá, interpretações da Bíblia. Ou fotos que a gente acha foda, sei lá, de mulheres. Ou sei lá, não sei. Enfim, a gente pode pensar aí. Antes de fazer os encerramentos, eu vou fazer a leitura aqui da carta rapidinho pra gente. Sim, sim. Então, um conselho aqui do Tarô. Agora, momento, Rodrigo Sakura Cardcaptors. Uma leitura rápida de um aconselhamento pros próximos dias. Os próximos dez dias aí. Vamos colocar os próximos dez dias. Que o Tarô tem pra nos dizer. Saiu a carta da justiça. O Tarô, ele tem... Ele costuma ficar dando conselhos repetidos, assim. Já saíram várias vezes a carta do enamorado. Essa carta da justiça, eu acho que é a segunda ou terceira vez que sai. Eu não sei se eu não tô embaralhando direito esse baralho. Mas a carta da justiça, gente, ela sempre vai ser, como o próprio nome pode sugerir, um convite pro equilíbrio. Pra gente encontrar o que está nos desequilibrando. Algum ponto na nossa vida que não está de acordo. Principalmente pro lado exterior. Então, são atitudes ou situações que a gente está vendo do nosso lado de fora. Nas nossas ações, nos nossos gestos. Dos outros, às vezes, com a gente. Às vezes, é uma situação descompensada que a gente está tendo com alguma pessoa. Isso está tirando a gente do eixo. Pode ser muito relacionado a uma questão profissional. Que a gente acha que não está sendo valorizado. Isso daí pode ser uma atenção que a gente possa dar pra isso. Mas a justiça, ela sempre vai ser esse convite a olhar pro lado de fora. E ver o que, nesse mundo, está errado. A gente vive num mundo de injustiça. Então, é muito normal a gente também se sentir descompensado. E como lidar com essas injustiças do mundo no nosso cotidiano? Observe aí se você está com alguma relação que você acha que não está sendo recíproca. Recíproca? É isso que fala? É, né? Não está sendo de mão dupla. Vocês não estão se entendendo. Observe aí se tem alguma relação nesse sentido. Alguma relação abusiva, talvez, que você esteja vivendo. Seja no trabalho, seja no campo afetivo. É sempre bom dar uma atenção aí e ver, talvez, se você não está sendo passado pra trás. E buscar a justiça. Mas lembre sempre que a justiça é cega. Pelo menos a justiça divina, que a gente fala. Deveria ser, né? É, a justiça divina, assim, digamos assim. Uma justiça superior, né? Não estamos falando aí de juízes brasileiros. Vitor, só tenho a agradecer a sua disposição pra ficar duas horas aqui, jogando conversa fora, falando sobre... Bem, pelo menos eu fiquei muito, muito feliz de falar aí sobre fotografia. Eu vou repetir o que eu falei nas duas últimas lives que eu fiz na vida. Que em quarentena, trancado a... Eu já nem sei mais, cara. Nem sei mais quanto tempo que eu estou dentro de casa, com esse cabelo ridículo, sem poder cortá-lo. E estar num momento muito pragmático da minha vida, sabe? De ter que resolver coisas em casa e tal. Trocar ideia sobre arte. Pô, isso pra mim é... Isso é que é vida, né? O resto eu não sei nem o que é. Ah, então faremos mais vezes, então. Faremos mais. Se você está gostando, se você acha maneiro, então vou chamar mais vezes. Eu acho que a galera também vai aprovar, porque, olha só, o Vitor elogiou. Vitor, eu que agradeço você estar aqui. O Igor, que também está aqui com a gente. Guilherme, que está sempre aqui, cara. Muito obrigado. Lá Provisional, muito obrigado aos dois. Até a próxima. Cara, vai ter próxima com certeza. Me amarrei. Obrigado pela tua presença, Lá Provisional. O que mais? O Vitor falou aqui, agora é só falar na parte 2. Vai ter parte 2, então. Vai ter. Reginaldo aqui também comentando. A Laís, toda live é um tombamento. Não digo nada, apenas sinto. Ô, Laís, querida demais. Obrigado pela presença. O Felipe falou ali que ama o Mappletorp. Então, Felipe, assista aí a nossa live, porque a gente falou do Mappletorp. Ele chegou aqui mais tarde, mas ele vai ver depois a gravada. E o Vitor falou, e fique atento se não há um Alaíra em sua vida. Fazendo referência lá ao Stalker, né? Sim, sim, sim. Que mais cuidado, é. Gente, procurem lá, Vitor9, no YouTube, o canal dele é genial. Você não está lançando vídeo já faz um tempinho, né? É, o último foi uma live com a minha prima, que você esteve presente, né? Faça mais lives, por favor. É, porque eu não estou conseguindo gravar por várias questões que eu falei agora, brevemente, de questões pragmáticas da vida, de resolver um monte de coisa que eu estou precisando. Mas a live tem essa despretensão de criar roteiro, blá, blá, blá. Então, farei mais lives por lá. Tá, então faz. Por favor, por favor. A gente precisa de mais conteúdo lá no seu canal urgentemente. Sim, eu também preciso fazer. É, sigam ele lá no Instagram, Twitter e afins. Twitter você também não usa muito, né? Mais Instagram mesmo. Eu uso, eu uso de vez em quando. Mais pra jogar pensamentos no ar. Maravilha. E, galera, muito obrigado. Obrigado de coração. E é isso aí. A Larissa comentou ali, amei. Ah, que bom, Larissa. Então, está aprovada. É uma pessoa importante aí pra aprovar essa live. É, é importante. A gente podia chamar a Larissa a qualquer hora pra gente falar sobre uns filmes, né? Ela vai amar. Ah, então beleza. Gente, grande beijo. Vitor, brigadão. E tchau, tchau. Valeu. Fica aí, fica aí na chamada que eu vou finalizar aqui o broadcast.